Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui acompanhado de Lincoln Almeida, nutricionista, mestre em inovação e comportamento de consumo e graduado em comunicação social desde 2016 e ele compartilha conteúdo na internet. Falando um pouco aí sobre alimentação saudável e estilo de vida. E hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre como melhorar a sua alimentação. Bora, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, fico bastante feliz. Até tava comentando com a minha esposa que você me ajudou muito em algumas dicas de estilo. É mesmo, pô, que isso. É, buscar um tênis, alguma coisa. Nossa, fiquei muito surpreso, até lisonjeado de receber o convite. A combinação de jaqueta com camisa, porque eu não tinha muito conhecimento. Eu não tenho muito ainda, é conhecimento. Combinar calça com tênis e o seu conteúdo sempre tava lá nos tópicos. Pô, fico feliz demais de você estar aqui. Pô, quis demais. Pô, é da hora ver isso daqui, né? Eu sempre fico feliz. Ontem, o Mano X, o A Profundo, que é um canal do YouTube que eu gosto pra caralho, assim. Eu tava fazendo uma live, eu tava fazendo uma live. E aí veio um superchat de 20 reais, assim. E eu olhei, li A Profundo. Pô, adoro o seu conteúdo. Comecei meu canal por causa do seu canal, não sei o quanto. E eu, tipo, cara, eu sou viciado no canal desse moleque e ele gosta de mim, sabe? Você fica até meio... Mas enfim, muito obrigado pelo elogio. Eu sempre fico muito feliz com o feedback, mas fico mais feliz ainda. Quando você que tá assistindo esse podcast, deixa um like aqui pra gente. Quando você compartilha esse conteúdo com seus amigos. Seja no WhatsApp, seja no Telegram, seja no Discord. Ajude a gente compartilhando esse conteúdo daqui. Porque você ajuda que a gente chegue em mais pessoas. Deixe também aí quais sugestões de temas você quer ver aqui no nosso podcast. Vou deixar a perguntinha da semana, que é... Qual que é a maior besteira que você come e que você não consegue abrir mão? Essa é uma boia. A Débora já sofreu ali, que eu já sei que a Débora... A Débora curte uma besteirinha ali, que é um docinho. Então, deixa aí a sua resposta pra gente. Quem tá no Spotify também, deixa a sua resposta no campo. Mas pode deixar aqui no YouTube também. E aproveita e deixa a sua avaliação, se você tá ouvindo a gente em áudio. Você pode deixar aí cinco estrelas, tanto no Spotify, quanto nas plataformas Apple Podcast. Lincoln, eu quero começar aqui... Perguntando um pouquinho sobre qual que é a relação que tem do nosso emocional com a nossa alimentação. Eu vejo que muitos dos hábitos ruins de alimentação que eu tenho, eles acabam sendo parte de coisas que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus avós. São coisas que eu fui carregando com a família. Eu vejo que são coisas que às vezes me pego fazendo quase que no automático. Como é que essa coisa da emoção e da alimentação, elas se misturam na gente? Cara, muito legal isso que você comentou, que antes de mais nada que você trouxe a relação dos pais, da família e tal. Porque comida, antes de mais nada, é cultural. É uma cultura, né? Então, às vezes, por exemplo, quando a gente vai preparar um cardápio e fazer um protocolo pra alguma pessoa fazer ali, eu tenho que saber quais são os hábitos dela, justamente pra entender o que eu vou inserir. Então, às vezes, eu brinco com o pessoal, pô, se eu colocar cuscuz pra alguém que mora lá do sul, não vai fazer muito sentido. Agora, pro pessoal do norte e nordeste já faz muito mais sentido. Então, já traz essa questão da parte cultural. Comida é cultura. E a partir do momento que a gente entende que comida é cultura, a gente tem que estabelecer alguns pré-requisitos pra essa pessoa seguir um padrão alimentar ali, né? Quando você fala de emoção, cara, tá totalmente vinculado. Porque as nossas emoções, a gente acaba tendo alguns fatores fisiológicos, né? Que são afetados pelas nossas emoções. E essas emoções também, como um resultado, acabam ocasionando alguns problemas emocionais. Então, é uma via de dois... Uma avenida ali de vai e vem, tá? Então, você comendo mal atrapalha o seu emocional. E o seu emocional, estando zoado, vai atrapalhar a sua relação com a comida. E aí, quando você fala da besteirinha que come ali, isso aqui é uma recompensa, né? Então, toda vez que você busca uma recompensa, você tá buscando algum tipo de fuga de alguma realidade. A fuga mais comum que nós temos é a fuga do estresse do dia a dia. Por que que é muito mais fácil você errar na dieta à noite, né? Depois de um dia extremamente estressante do seu trabalho, do que de manhã? Porque muita gente consegue falar, pô, hoje eu vou começar a minha dieta certinho, vou fazer meu café da manhã, meu almoço, tudo certinho. Chega ali por sete horas, oito horas, aquela força de vontade já não existe mais. E aí o iFood canta, pai. E aí eu... Não tem como. Exatamente. O iFood sabe disso. E é por isso que ele vai jogar os códigos de promoção justamente nesse horário, de seis e meia, sete horas. Porque as pessoas não estão com vontade de cozinhar, as pessoas já passaram um dia extremamente difícil ali, muitas vezes, ansioso, muito estressante. E ela vai procurar o que é mais fácil. Aí eu até comentei esses dias em um post, falando, cara, você tem que ter pelo menos três refeições fixas no seu dia pra tentar burlar o máximo possível isso. Que seria um café da manhã, porque se você acorda e já tem um café da manhã que foi pré-estipulado ontem, você já tá meio preparado ali. Você consegue fazer a primeira refeição do dia. Se você consegue fazer a segunda refeição do dia, que é o almoço, né? Pode ser um almoço, um lanche da tarde, mas vamos colocar o almoço. Você já tem mais uma pequena vitória no seu dia. A partir do almoço até o final da tarde que é o problema. Que é quando rola a besteirinha do chocolate, ah, tu com uma vontadezinha de comer doce. Às vezes a insulina da pessoa tá mais baixa, ela vai querer um docinho, né? Ou então, no final da tarde, passou um tempão sem comer, chegou no final da tarde, tá com muita fome, muito estresse. E aí ela vê aquela marmita, não vai ser tão agradável quanto o iFood cantando ali, que ela não vai precisar fazer nada. Porque, porque é garden, mix sensation, é crime. Mas eu queria entender um pouquinho, o que que causa isso, assim? É uma liberação de hormônio causado pela comida? É o contrário? Por que a gente tem tanto prazer comendo, assim? Então, a gente tem a questão da dopamina, que ela tá muito na moda hoje em dia, né? Todo mundo fala de dopamina. A dopamina causa esse desejo de alguma coisa. Mas esse desejo de recompensa, normalmente, é a fuga de algum estresse, de algum problema que tá acontecendo ali. Porque quando a recompensa, ela começa a ser constante, você já começa a ter um comportamento meio, não é um comportamento compulsivo como um transtorno, mas é um comportamento repetido, é um hábito. Se você pega a origem da palavra hábito, da palavra vício, na palavra vício, a origem dela significa hábito ruim. Só que comida não vicia, esse é um ponto, tá? Mas a gente tem essa característica de ser meio similar o hábito ruim com um vício, porque é algo que você repetidamente faz. Mas o hábito ruim, quando você... E aí, pra entender o que é o hábito ruim? O hábito ruim é quando você repetidamente faz alguma coisa que você sabe que vai te trazer algum malefício. Se você come um docinho aqui, outro ali, tudo controlado, isso não é visto como um hábito ruim, porque ainda não tá te trazendo nenhum malefício. E dentro de um contexto, um doce, uma outra coisa nesse sentido, não vai fazer mal. Agora, o que você entende é assim, ó. Tendo a sua recompensa lá, você tá com um cortisol alto, tá? O cortisol alto tá estressado pra caramba. O seu cortisol alto, ele vai aumentar a tua dopamina também, tá? Eles estão muito ligados, os dois ali. Então, a dopamina aumentada aumenta o cortisol também. Por quê? Porque você tá buscando uma recompensa, você quer alguma coisa, tá? Se você evita essa recompensa, o cortisol vai aumentar, essa dopamina vai aumentar também. A partir do momento em que você come aquilo que você quer, então assim, eu tô com vontade de comer um brigadeiro ou, sei lá, uma torta de brigadeiro gigantesca. Eu vou lá e como aquilo. Eu tenho uma recompensa. Aí não tem mais a ver com a dopamina em si. A dopamina é o desejo. Mas você tem o prazer, a recompensa daquele alimento saboroso que vai durar uns dois, três minutos ali. E você vai ficar calminho, né? Você vai dar uma aquietada. Tem muita gente que fala, ah, eu tô muito estressado porque eu tô com vontade de comer tal coisa ou preciso tomar uma cerveja. Você tem a recompensa. Aí você dá uma acalmada. Só que é por muito pouco tempo. Daqui 10, 15 minutos, aquela... A tua insulina já vai começar a dar uma caída de novo. E esse desejo, ele vai voltar. Voltando esse desejo, dopamina aumentando, aumenta o cortisol novamente. E o que você vai querer? Você vai comer a salada de brócolis com... Não, você vai querer recompensa novamente. Aí você come aquela salada, você vai ficar frustrado porque não te trouxe recompensa. Entende? E qual que é a grande sacada aqui? Muita gente, cara, começa a potencializar problemas normais pra ter justificativa pra ter a recompensa. Uau! Então, por exemplo aqui. Vocês dois tiveram uma rediscussão aqui no trabalho, mas uma discussão do tipo, pô, você não pegou o negócio que eu pedi? Mas era importante, era pra hoje. Isso gera um desconforto, mas não é nada que vai tipo assim, né? Vocês não vão ficar estressados absurdamente. Só que a gente já começa a potencializar essas coisinhas no dia a dia pra busca de recompensa. Então, às vezes vai chegar... Nossa, hoje eu tive um dia muito estressante lá no trabalho. Pediu um negócio e não me levaram. Eu mereço uma cerveja e um hambúrguer hoje. Aí a gente entra no que eu chamo de síndrome do eu mereço. Porque você tem uma síndrome realmente. Você começa a procurar justificativa em várias coisas pra fazer aquele ato. Só que, cara, você simplesmente quer aquilo. E a partir do momento que você desvincula o eu mereço do que eu quero, as coisas ficam muito mais simples de você lidar. Porque você não merece. Você não merece. Todo mundo passa por estresse. Todo mundo passa por problemas assim. Então, assim, coloque como eu quero. Quando você coloca como eu quero, é uma emoção mais fácil de você gerenciar. Entendeu? Porque você sai da vítima de si próprio. Então, você se colocou numa posição de vítima, você tem que tirar dessa posição de vítima. Porque a recompensa, esse prazer, a gente vai buscar sempre prazer em tudo, cara. Não é só na comida. A gente vai buscar prazer. E isso é muito interessante. Você vê com pessoas que param de fumar. Pessoas que param de fumar têm a tendência de engordar. Nos próximos meses, engordam um absurdo. Porque eles não trataram muito bem essa relação de recompensa. Eles simplesmente trocaram o centro de recompensa deles. Que antes era a nicotina, o cigarro ali. Eles precisam preencher essa lacuna com comida, com outra coisa. Mas como é que troca esse senso de recompensa? Qual que é o truque pra fazer com que não... Porque quando eu penso em, sei lá, comida, sei lá, quando... Como é que faz pra evitar que seja tão... Pô, tão da hora comer o brigadeirinho, né? Como é que... Pra que ele... Banofe, sabe? Como é que eu faço pra que aquilo não seja tão incrível? Como é que eu organizo minha cabeça pra que aquilo não seja tão maravilhoso? Então, a gente tem que trabalhar a readequação do paladar. E pra readequar o teu paladar, você tem que passar por certos períodos de restrição. E quando eu falo restrição, eu não tô falando de você cortar tudo que você come ou evitar todo o custo. Mas é realmente reduzir a quantidade. E muitas vezes, reduzir o nível do sabor do alimento. Então, às vezes, você fala do brigadeiro. O brigadeiro é doce, né? Não sei o que. É aquele alimento com chocolate ao leite. Quando ele é feito com leite condensado e o nescau fica ainda mais doce. Quando você substitui esse brigadeiro, por exemplo, pra um brigadeiro belga, meio amargo, já tem uma alteração de paladar ali. É gostoso, é calórico, às vezes até mais, né? Por ter mais gordura ali. Porém, a tua percepção de paladar já começa a mudar. Esses dias aconteceu uma coisa bem interessante lá na minha casa. Eu ganhei um chocolate da minha mãe. Ela foi pra Bahia. E ela trouxe um chocolate 70% pra mim. E orgânico. Então, assim, era... E não tinha aditivo. Nossa, um soco. Não tinha aditivo nenhum, cara. Era cacau, um pouquinho de açúcar e leite. E isso era o chocolate. Se você abrisse, tinha 30 dias pra consumir. Aí eu peguei aquele chocolate. Só que, na mesma semana, foi o meu aniversário. E eu comi brigadeiro. Então, no meu aniversário, normalmente, eu como a mais do que eu deveria. E eu gosto bastante de doce, de sabor adocicado. E eu comi aqueles brigadeiros e tal. E eu experimentei. Um dia depois, eu experimentei aquele chocolate que a minha mãe me deu. Eu falei, cara, mas que chocolate ruim é isso? E eu sou muito adaptado a comer chocolate 75%, 85%. Falei, que chocolate ruim. Deixei lá numa caixinha. Tava guardado lá. Passou uma semana e meia, duas. Eu achei o chocolate. Não vou comer, porque senão vai estragar. Peguei mais um e tava uma delícia. Por que que mudou isso? Porque a minha percepção, a minha base de entendimento de sabor, naquele momento, tava sendo aquele brigadeiro extremamente doce, com um paladar muito adocicado mesmo. Um paladar de recompensa muito alto. Ao passo que, quando eu substituí por aquele 70%, cara, foi um choque muito grande. E duas semanas depois, uma semana depois, aquele que era forte e ruim e tava gostoso novamente. Então, a gente precisa passar por esses períodos de restrição, tá? E aí, não entenda a restrição como retirada. Você precisa restringir. Toda dieta precisa restringir em alguma coisa. Não existe dieta sem limites. A gente tem que restringir. Restringir não significa, mais uma vez, você evitar aquilo. Restringir quantidades, restringir momentos e tal. Então, restringir isso. E um ponto é, quando você tá estressado, quando você tá com esse emocional um pouco mais abalado, que você tem a tendência de optar por esses alimentos, eu sempre sugiro fazer uma refeição antes. Pra você, primeiro, matar a sua fome. Quando você come doce com fome, a tua recompensa tende a ser muito maior ainda. Porque você tá matando uma fome, que é fome fisiológica. E a gente chama de fome emocional, pra deixar um pouco mais leigo o negócio, sabe? Uma fome emocional seria vontade de comer doce. Por exemplo, a vontade de comer um x-picanha, sei lá. Isso seria uma coisa mais emocional. Então, a gente tem que ter sempre a certeza que a tua fome fisiológica tá controlada. E a fome emocional a gente pode colocar em determinados pontos. Que vai ser quando? Tô com vontade de comer um brigadeiro, beleza. Eu vou comer um brigadeiro hoje, mas eu vou comer um brigadeiro hoje depois que eu treinar. Porque meu corpo, ele tá mais receptivo àquelas calorias naquele momento. Ou então, eu vou comer esse brigadeiro como uma sobremesa do meu almoço. Porque o impacto glicêmico desse brigadeiro vai ser menor. Se o impacto glicêmico dele é menor, nas próximas horas a minha fome vai ser mais controlada e o meu desejo também. Agora, qual que é a grande sacada da galera, né? Correria, a gente tá na faculdade, sei lá, tá no trabalho. Uma coxinha, uma coca e um chocolate. Pô, isso daí é... No almoço, por exemplo. Starter pack da faculdade. Exatamente. Sobrevivi quatro anos à base disso. Aí passa alguns minutos, minutos não, algumas horas depois, cara, uma fome incontrolável de novo. E o universitário ainda segura, né? A gente segura até sete, oito horas da noite ali. Que é como essa cerveja, né? Exatamente, aí você compensa de novo em uma outra coisa. Aí entra a cerveja, a cerveja... Vou tomar essa cerveja com o quê? Pega um aperitivo, que é frito, né? Então sempre tem essas compensações que a gente fala. Então tendo uma rotina que você consiga encaixar três ou quatro refeições ao longo do dia, pra quem... E precisa diferenciar o tipo de pessoa que a gente tá falando, né? Mas pra população em geral, cara, ter três refeições organizadas ao longo do dia, o restante é mais tranquilo de você encaixar ali. A gente falou muito sobre a parada emocional. Eu queria continuar um pouquinho nesse tema, que é pra falar um pouquinho sobre transtornos alimentares. A gente tem uma série de transtornos hoje relacionados à alimentação, né? Então a gente tem desde você ter a bulimia, que aí acaba levando a anorexia, e a gente também tem a compulsão, alguém que também se alimenta compulsivamente, a gente acaba levando até mesmo alguns problemas de saúde no meio disso tudo, né? Qual que é a relação também da saúde mental com a alimentação, né? Como é que a gente faz pra tratar esses casos que são tão extremos, né? Porque às vezes acho que só o nutricionista também não consegue lidar com isso, né? Então, quando a gente fala de transtornos alimentares diagnosticados, aí que tá um ponto muito importante. Tem que ser diagnosticado por um bom profissional, um bom psiquiatra, ter acompanhamento de um bom psicólogo. Porque nós, o nutricionista, a gente tem um limite de até onde nós podemos ir na questão de tratamento. Se eu converso com você e eu mexo em algumas feridas que eu não sei lidar, eu não tenho competência técnica pra lidar com isso, isso é extremamente antiético e é de uma irresponsabilidade minha gigantesca. Porque eu acho que deve chegar pra você, desculpa até interromper, mas deve ser muito comum chegar, sei lá, uma pessoa obesa que tá querendo melhorar a dieta e tudo mais e você tem o técnico do nutricionista, mas às vezes o cara tem um problema de compulsão que é um outro estágio que talvez ele nem tem a noção disso, né? Que a gente fala emagreça. Só que a gente fala muito pouco sobre os processos que levaram até lá, né? Exatamente, cara. Tem gente que fala, obesidade é uma escolha. Cara, é absurdo isso, não tem como a gente falar uma coisa dessa. A pessoa fez algumas escolhas ao longo da vida dela que fizeram com que ela ganhasse peso e o metabolismo dela mudou ao longo desse período. E esse metabolismo, e aí envolve a questão do metabolismo alterado, né? De acordo com o excesso de gordura corporal, mas também como resultado de parte genética. Falando de paladar, por exemplo, tem pessoas que sentem mais o sabor dos alimentos do que outras. Olha... Então assim, você vai ver pessoas que... Com certeza você já conhece uma pessoa que não gosta muito de doce. No salgado o cara destrói. Mas no doce é uma pessoa mais contida. Normalmente o cara do salgado é alguém que é mais apegado a queijos, né? Alimentos mais... Queijos, carnes mais gordurosas. E tem as pessoas do doce. Então isso já é um indicativo. A gente tem por genética um indicativo de paladar, por genética um indicativo de pessoas que têm uma facilidade maior de acúmulo de gordura corporal e também por questão de transtornos mentais. Aí quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, eu vejo que muita gente fala Ah, eu tenho compulsão por doce. Cara, não existe compulsão por doce. Não existe compulsão por determinado alimento. Isso é simplesmente um hábito que você criou. Lembra que eu falei do hábito que se assemelha muito a um vício, mas não é um vício. Ele se assemelha muito a isso porque é um hábito que você criou todos os dias ou dependendo de alguns ciclos das suas semanas. Você escolhe aquele alimento para te satisfazer. Mas isso não é compulsão. Isso aqui pode ser uma compensação. Um problema de comportamento, um problema emocional que não é transtorno, que você não está tratando, que pode ser no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família e você está só compensando em outra parte. O transtorno de compulsão alimentar ele afeta menos de 2,5% da população mundial. Ele é raro. E ainda não é muito bem diagnosticado. A população brasileira parece que tem mais pessoas, sendo 3,5% da população brasileira em média. Nós estamos acima do mundo ali. Mas mesmo assim, são poucas pessoas que têm esse transtorno. Quando você fala que você tem uma compulsão alimentar pelo simples fato de você exagerar nos doces de forma periódica ali, é como se você falasse que você tem uma depressão só porque você está triste hoje. É uma forma muito rasa de você tratar. E aí entra a própria justificativa que eu comentei contigo lá antes. Eu aceitei que eu tenho compulsão alimentar. Ninguém me diagnosticou. Eu li lá o DSM. Eu vi que eu tenho alguns dos sintomas. Eu me autodiagnostiquei. E agora eu tenho compulsão alimentar. E nenhuma dieta vai funcionar para mim. Então nem adianta eu treinar muito também porque nada vai funcionar para mim. E a pessoa acaba entrando em um estado de compulsão alimentar é por ela mesma, sabe? Um estado meio que... Caraca. Ela se faz entrar naquele estado, sabe? Ela se força a entrar para se encaixar dentro de uma coisa e criar uma justificativa maior. Isso precisa ser tratado em terapia também. Às vezes a pessoa não tem o transtorno, mas ela age como se tivesse. E o transtorno de compulsão alimentar é uma coisa extremamente difícil de tratar. Ah, precisa de medicação, cara. Precisa de medicação. Precisa de medicação para controle de humor, para controle de apetite. Muitas vezes vai ter que tomar injeção para controle de apetite, dependendo do nível que está essa pessoa. E vai precisar de terapia. O nutricionista, nesse caso, ele vai entrar te dando uma flexibilidade na dieta para que você possa comer. Por exemplo, a gente brinca assim... Brinca não, né? A gente fala sério. O cara que tem a compulsão alimentar, se tiver um pote de sorvete, de feijão e brócolis, ele vai comer tudo junto, entendeu? Vai comer o brócolis, vai comer o feijão, vai comer o sorvete. Por que as pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar escolhem pizza, escolhem esses alimentos? Porque é muito fácil. A gente falou do iFood. Ele vai apitar, ele vai chamar você e vai pedir. Então é muito mais fácil. E muita gente não tem comida em casa. Agora, se você tivesse lá um quilo de brócolis e salada e um frango dentro de uma tigela gigantesca, o cara com o transtorno de compulsão alimentar vai comer aquilo. E ele não vai se sentir satisfeito. E muitas vezes ele vai até vomitar. Não é um padrão, porque daí a gente entraria numa bulimia, mas ele pode vomitar por questão do estômago estar realmente dilatado a ponto que ele não está conseguindo segurar ali. E a bulimia já é outra ponta, né? A bulimia é um transtorno de imagem. Mas que também está relacionado à alimentação, né? É um transtorno de alimentar, mas ele tem uma questão de transtorno de imagem também. A pessoa faz o expulso, ela faz o vômito, ela induz o vômito ali para tentar retirar as calorias consumidas. Ou ela faz por meio da purgação que a gente fala, ou por meio do vômito, ou por meio do uso de laxante. E existe uma vertente também... Laxante, meio de moda apresentador. Apresentador, é comum as meninas estarem tomando, enchendo o cujo... Literalmente, tomando laxante como se fosse... Laxante, diurético. É super comum. Nossa, que eu já vi de menina passando receita de laxante para outro diurético como se fosse nada, né? Exatamente. Laxante é um pouco mais tranquilo para a saúde. Porque o diurético pode te matar. Em dois dias, se você fizer errado, você pode morrer. Aí eles abusam dos laxantes. Mas existe uma vertente que pesquisa também na parte comportamental o excesso de atividade física punitiva como uma característica da bulimia também. Então é o cara que comeu um rodízio de sushi ontem e vai correr 15 quilômetros hoje. Não tem a capacidade física para fazer isso. Aí depois ele pega uma bike e vai andar mais 40 quilômetros e ele tenta passar o dia inteiro sem comer no dia seguinte, né? E fazendo atividade física para tentar queimar as calorias que ele consumiu no dia anterior. E nem vai conseguir. É engraçado, né? Como as duas pontas acabam sendo afetadas, né? Como a alimentação ela é um... Complexa, né? Tipo, tanto para o cara que começa a ter algeriza a comer se culpa por estar comendo como o cara também que não tem o gatilho de trava para parar de comer, né? E tem uns transtornos que são muito interessantes, cara. A gente tem um transtorno chamado transtorno comer noturno. Não sei se você já ouviu falar. Sabe quando o Homer acorda de madrugada e vai na geladeira come e não lembra de nada? Isso existe, cara. É mesmo? É um transtorno alimentar que a pessoa acorda na madrugada como se estivesse sonâmbulo e come o que tem ali na geladeira e volta a dormir e não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Caraca! Aí você vai ver pessoas que começam a ter esses episódios quando fazem uso de zoupidem, por exemplo. Que daí é um episódio induzido pelo fármaco. Pô, você... Que zoupidem tem? Zoupidem, o cara compra a passagem para Buenos Aires. É, compra um coala, acorda em Osasco, né? É tipo isso. É outro... Eu estive aqui recentemente com a doutora Karina Pirró e ela falou... A gente estava conversando sobre várias coisas e tal e ela entrou num tópico e eu fiquei muito feliz que você vinha aqui, né? Foi na semana passada que a gente falou com ela e eu fiquei feliz que você vinha aqui porque ela falou sobre intestino. E é uma parada que eu lembrando aqui de cabeça a gente falava muito pouco antigamente. Então não era uma coisa do intestino, ah, pô, está fazendo cocô bem e mal e esquece, né? Eu tenho visto muito esse papo sobre o intestino principalmente em relação à inflamação, principalmente essas questões de saúde do corpo. O quanto minha alimentação e meu intestino eles estão interligados? Acho que é meio óbvio, né? Já faz parte do outro. E quanto a saúde do meu intestino tem a ver com a saúde do meu corpo? É muito boa essa tua pergunta, cara. A gente tem falado bastante sobre o intestino nos últimos anos porque a tecnologia das pesquisas evoluíram e a gente conseguiu aprender mais sobre o intestino. Tanto quebrando muitos mitos a respeito do intestino quanto também entendendo o que estava acontecendo com as doenças intestinais inflamatórias, né? A gente tem lá Crohn, né? A gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem as intolerâncias, as alergias. Então o que eu falo para o pessoal é para você entender porque antigamente quando eu era criança eu acredito que muita gente pensa assim também, cara. A gente achava que você comia a comida e ela era toda distribuída ao longo do seu corpo e os dejetos saiam do seu corpo e iam para o intestino e eram eliminados. Como se fosse uma sobra daquilo que tinha restado ali. Só que a gente tem que entender que o sistema gastro é como se fosse um anexo ao nosso organismo. Então a sua boca até o ânus é um sistema que é anexo. Ele não... As coisas que estão passando por ele que está passando pelo seu esôfago estômago que entrou no seu duodeno que está no seu intestino delgado no seu intestino grosso ainda não estão no seu corpo. É um portal de absorção. O intestino é a porta de entrada não é a porta de saída. Então é ali que irão acontecer a absorção dos minerais a absorção dos nutrientes que você está consumindo. Inclusive se você tiver algum problema de infecção bacteriana vai ser a maioria das vezes por ali que vai entrar. Então esse sistema ele consegue controlar muito da sua saúde. Um sistema que é saudável um sistema gastro saudável intestino saudável ele é extremamente seletivo. Então se você comeu alguma coisa que o seu intestino percebeu que não está legal para você que ele percebeu algum patógeno que ele percebeu um excesso de bactéria vai começar a jogar água você vai ter uma diarreia você vai eliminar aquilo. Então é muito comum pessoas que fazem uma alimentação mais regradinha de repente saem da rotina e começam a passar muito mal ou tem infecção tem uma um problema de contaminação por bactérias mais comum né ah peguei lá uma infecção alimentar comecei a ficar meio zoado o estômago ficou ruim né justamente porque é um intestino mais seletivo é um intestino mais forte já que aquelas pessoas que comem qualquer coisa um monte de porcaria e não passam mal já é um intestino que dá sinais de que ele está doente porque ele está absorvendo praticamente tudo que está entrando ali um cara que come um lanche grigo no parque Dom Pedro não é porque ele é muito forte é porque já já contaminou o corpo o intestino não está forte o suficiente para identificar alguns desses patógenos né aí a gente vai lá pô você come salada você come tem uma alimentação legal as bactérias do intestino elas produzem um substrato energético que vão fortalecer o teu intestino se você não come isso o teu intestino fica fraco a gente tem um negócio chamado Thai Junction não sei se você já ouviu falar não ouvi assim nosso intestino ele fica assim ó é fechadinho e dentro dos dedos aqui né os dedos as capilaridades aqui a comida é absorvida pelas capilaridades aqui nada deve passar por aqui então isso aqui é um intestino saudável quando você tem um intestino doente você fica com leak gut você fica assim então a absorção continua aqui só que isso aqui está aberto entre os dedos aqui sabe como se o seu intestino estivesse aberto aí entra uma bactériazinha ali um LPS que a gente fala que é uma a casquinha da bactéria ela entra por ali e esse LPS ele vai lá no seu na sua seu sistema imune e ativa ele então ele cria uma inflamação subclínica crônica que é aquela inflamaçãozinha que a gente não encontra no exame sabe aquela pessoa que fala como mal sou sedentário não faço nada de exercício físico os meus exames estão tudo perfeitos não necessariamente isso não quer dizer alguma coisa porque quando você pede um exame sem clínica você não está investigando nada então pode ser que tenha alguma coisa ou realmente que não tenha nada mas aquela pessoa que tem esse tipo de alimentação é uma pessoa que acaba entrando assim numa bomba relógio em um determinado ponto alguma coisa vai estourar porque ela cria essa inflamação crônica subclínica mais uma vez subclínica porque a gente não identifica na parte clínica ali mas aí você vai começar a ter alguns sintomas pô estou constipado estou com muita distensão abdominal tem vezes que eu estou tendo diarreia tem alimentos que não estão me caindo bem a produção de gases muito absurda o teu intestino ele já conversa com você muito tempo antes de acontecer algum problema então ele vai falar para você cara você não está legal está vendo essa cólica que você está tendo aí está vendo essa boca amarga que você está tendo aí pela manhã essa sensação ruim isso já é um indicativo que o teu sistema gastro está tentando te avisar ali não conscientemente mas ele está alguns resquícios de metabólitos estão sobrando que vão causar alguns colaterais você tendo um intestino saudável você consegue ter uma seleção muito melhor dos nutrientes que vão passar por ali e o impedimento da entrada desses patógenos cara muito legal porque é uma parada pelo menos para a minha geração que o gastrointestinal quando a gente ia no médico de gastro quando a gente pensava no gastro era quando tudo tinha dado errado estou com uma úlcera estou com uma gastrite estou com um bagulho aqui que não estou bem e a gente acabava cuidando muito mais da consequência do que da causa e aí só de ter esse conhecimento eu já acho que é uma coisa tão legal da gente ter essa noção do como uma partezinha do nosso corpo zoada ela tem efeito por outras partes e aí a gente entra também em um outro universo eu falei do universo do intestino agora a gente tem o universo da microbiota intestinal que você tem é outro é outro mundo é cara é quase que literalmente outro mundo o que é uma microbiota para quem não tem esse o seu microbioma ele é composto ali por bactérias fungos vírus que são nossos aliados que moram no seu intestino para você ter uma noção para cada célula que você tem no seu corpo tem 1.3 bactérias vivendo no seu intestino então tem muita bactéria são trilhões de bactérias que vivem no seu intestino essas bactérias tem uma função e aí a ciência ela está avançando muito em 2008 2008 saiu o projeto microbioma humano que a gente conseguiu identificar mais ou menos o que estava acontecendo não se falava muito isso antes porque não se entendia realmente o que era aquilo tanto que muita gente chamava de flora intestinal porque achava que esse ser pertencia ao reino dos vegetais realmente era uma flora até entender realmente que as bactérias tem uma classificação única ali e tal então essas bactérias cara elas conseguem alterar questão de transtorno de humor de depressão de de performance física e cognitiva tá conseguem alterar onde a gordura no seu corpo vai ser estocada e quanto dessa gordura vai ser estocada como então pela entenda assim alguns milhares de anos atrás aí eu acredito que mais ou menos uns 200 mil anos atrás aí quando a nossa espécie ainda estava nos passando pelos em evolução realmente essas bactérias antes mesmo disso da parte da evolução as bactérias encontraram no nosso intestino um lugar excelente para elas viverem porque elas conseguiam se multiplicar e tal conseguiam ter ali e fazendo isso elas conseguiam produzir alguns alguns metabólicos a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta que começou a fazer muito bem para o intestino daqueles seres ali então aqueles seres começaram a se desenvolver muito mais começaram a sintetizar algumas vitaminas vitamina K vitamina B12 começaram a partir dessas bactérias e a gente foi evoluindo junto com essa microbiota intestinal essa microbiota intestinal como eu falei quando ela aciona esses ácidos graxos de cadeia curta a gente tem butirato principalmente ele fortalece a barreira lá do seu do seu intestino mas também tem outras funções ele consegue melhorar a tua sensibilidade à insulina você consegue melhorar a tua resposta imune que é o contrário justamente daquilo que eu falei para você que as bactérias ruins fazem no seu organismo ali então ela consegue controlar bastante isso inclusive cara sintomas os colaterais de transtornos de humor por exemplo pessoa que é bipolar tem até um estudo bem interessante que saiu recentemente que uma microbiota muito western diet que seria uma dieta ocidental os colaterais os sintomas dos transtornos de humor e as oscilações são muito mais frequentes do que aquelas pessoas que tem uma microbiota intestinal mais balanceada e a gente não consegue ainda da maneira com a tecnologia que a gente tem explicar efetivamente como tudo isso acontece mas a gente vê a associação que isso tem vou seguir na mesma linha a gente consegue regular essa microbiota eu consigo mudar minha microbiota tem um yakult que eu tomo e eu fico melhor a gente a nossa microbiota intestinal ela é a base que a gente tem nossa padrão ali a principal a gente chama de microbiota residente ela é criada até ter os 3 4 anos de idade então essa é muito importante quando a criança é pequenininha ter contato com o cachorro se expor na terra brincar no chão ela tem que ter contato com a LPS que é aquelas bactérias ruins negativas também para desenvolver o sistema imune dela e também comer alimentos mais variados depois do período de introdução alimentar dois anos ali começa a ter uma alimentação mais variada porque ela vai começar a semear a microbiota intestinal dela lá no intestino só que a partir disso a gente vai ter a microbiota que é transitória que é uma microbiota que vem dos alimentos fica no seu intestino faz a função dela e é eliminada ali a gente consegue sim promover um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento da sua saúde intestinal e consequentemente a sua saúde como um todo comendo muitos vegetais muitas frutas por quê? porque esses ácidos graxos de cadeia curta essa substância é produzida principalmente pela fermentação de um grupo de bactérias que gosta desses alimentos então quando você está comendo a sua salada pouco importa na verdade a salada para você em si sabe? ela é muito mais importante para a sua microbiota intestinal porque se fosse só por fibra era só você tomar um copo de psyllium que é fibra manipulada se fosse só por minerais você mandava manipular na farmácia mas você precisa de uma grande variedade de alimentos ali para a sua microbiota intestinal funcionar bem e esses vegetais além disso eles possuem os compostos bioativos não sei se você já ouviu falar de compostos bioativos também é compostos fenólicos tem antioxidante tem resveratrol isso são compostos bioativos que não são nutrientes eles não são essenciais para a manutenção da nossa vida porém eles ajudam demais no combate às doenças inflamatórias principalmente e as bactérias também ajudam gostam muito desse tipo de alimento pergunta burrona que você estava falando me veio na cabeça como é que vocês fazem como é que a ciência faz isso com o astronauta um cara que passa sei lá seis, sete meses fora da terra aí você entrou eu nunca estudei nada relacionado ao astronauta eu sei que a ração que eles têm é extremamente equilibrada nutricionalmente falando mas eu não sei porque pode ter impacto até a questão de pressão e tudo mais porque deve ter uma questão né porque você estava falando disso porque é um ambiente extremamente controlado e eu sei que o intestino deles funciona muito mal lá em cima é então também tem a questão da gravidade que também interfere na questão do intestino né deve ter um uns transtornos aí bizarros né de você voltar é que na verdade o cara que fica seis meses quando ele desce ele tem muitos ele tem muito né tipo assim o cara não consegue nem andar direito você tem que aprender até a questão do osso você estava falando de alimentação como eu gosto muito de coisa de espaço eu estava pensando nisso eu não tinha pensado nisso cara até hoje desculpa minha cabeça foi para um outro lugar mas é muito interessante essa pergunta cara nunca e aí a gente falou de intestino falamos de microbiota eu queria falar um pouquinho sobre inflamação o que é essa coisa da inflamação que a gente tem ouvido falar tanto assim ultimamente então essa inflamação a subclínica que a gente fala o pessoal tem que entender o seguinte a gente necessita de inflamação você tem que ter inflamação no seu corpo se você tem um treino para que haja recuperação tem que ter a inflamação porque o corpo identificou tem uma inflamação ali eu preciso criar um mecanismo para que haja um reparo quando você repara você tem a recuperação então é assim que você vai evoluindo lá na academia você dá substrato energético para o teu corpo reparar isso é muito importante se não fosse a inflamação quando você sei lá torcesse o pé aquilo não inflamasse você não ia entender realmente que ali tem dor aquilo precisa ser reparado você ia continuar andando até quebrar então você precisa da inflamação você precisa da resposta a dor qual que é o problema o problema que a gente fala é a inflamação subclínica crônica quando a gente encontra por exemplo principalmente em pessoas com excesso de gordura corporal quando você tem o excesso de gordura corporal o tecido adiposo o tecido de gordura ele funciona como um órgão endócrino no seu corpo então ele joga citocinas pró-inflamatórias na sua corrente sanguínea essas citocinas que são citocinas similares essa da inflamação de por exemplo do que você torceu o pé são citocinas que estão ali para usar uma inflamação quando você tem muita gordura essas citocinas são produzidas pelo seu tecido adiposo jogada na corrente sanguínea e elas vão em determinados receptores então elas vão chegar lá no pâncreas vão sei lá no fígado elas começam a fazer alguns efeitos metabólicos maiores como a tal da resistência à insulina que é muito conhecida quando o teu corpo não consegue utilizar muito bem a insulina você fica com uma glicemia muito alta você não tem um estoque muito bom de carboidratos na musculatura aquela glicose fica circulando no seu corpo e vai ser estocada como gordura novamente isso vai causar a diabetes vai causar um problema cardiovascular colesterol elevado vai te causar depressão uma preguiça muito grande a microbiota intestinal atua muito nisso também porque quando você você pode ter um corpo com um baixo percentual de gordura isso ainda assim o excesso de gordura corporal é o principal fator para o aumento da inflamação crônica disparado tá a gente tem que entender que a obesidade é uma doença realmente então assim tá beleza é uma doença a gente entende que é uma doença você não morre por obesidade mas você morre as pessoas morrem por vários fatores que são causados por exemplo aumento de cânceres risco cardiovascular até questão de quedas então tudo isso tem ali uma associação direta com essa obesidade esse é o ponto principal mas a sua alimentação ruim e por exemplo uma baixa diversidade da sua microbiota intestinal também vai aumentar essas questões dessa inflamação crônica subclínica por exemplo você tem lá você já ouviu falar do brain fog não brain fog é quando você tem uma fica com a cabeça meio nebulosa seria uma neblina mental que por exemplo você pega para fazer alguma coisa e parece que tem uma névoa você não consegue fazer as coisas às vezes as pessoas falam com você e parece que aquele som está longe assim sabe parece que você não está conseguindo se concentrar e tem gente que passa por meses dessa forma justamente porque uma alimentação ruim o excesso dessa inflamação subclínica que a gente encontra também tem alguns receptores algumas algumas consequências no seu cérebro um delas é acionar esse sistema imune no seu cérebro que vai deixar você mais nebuloso você não vai conseguir pensar muito bem aí é o cara por exemplo que quer estudar muito que é trabalhar muito e acaba descuidando da alimentação dele para aumentar a produtividade eu vou pedir iFood eu vou aumentar a produtividade piora a produtividade vai piorar muito mais vai piorar porque ele não vai ter foco me ajuda aqui que eu me perdi no meio do caminho eu falo rão eu falo muito é um assunto que eu gosto demais sou burrão às vezes tem umas coisas que eu preciso me atentar senão eu perco o que é que causa inflamação porque assim deu para entender a desgraça que é você estar inflamado onde que está o intestino é a gordura é a alimentação o que é o órgão causado qual que é o CNPJ que causa a inflamação o principal fator de aumento dessa inflamação crônica subclínica que a gente fala é o excesso de gordura corporal é o estilo de vida da pessoa aumentou a gordura corporal você já começa a ter esses fatores e aí começam a ter colaterais que às vezes você não percebe por exemplo a pessoa começa a ter uma pressão um pouquinho mais alta não tem ninguém na minha família com pressão alta a pessoa já começa a ter um pouquinho de pressão alta a pessoa começa a ter sono muito ruim muito desregulado começa a ter todo esse processo aí que envolve o estilo de vida realmente da pessoa outras coisas que impactam mas impactam menos é a qualidade da comida da pessoa então a qualidade das coisas que você está comendo por exemplo o excesso de ultraprocessados porque que o ultraprocessado é ruim no contexto única e puramente sendo ultraprocessado ele tem aditivos na alimentação ali e ele não tem nutrientes para as nossas bactérias então quando você come ultraprocessado você pega uma casquinha do mac aquilo ali só serve para o seu desejo ela vai entrar vai ser absorvido extremamente rápido não vai sobrar nada para o teu intestino a gente precisa cuidar do teu intestino não vai sobrar nada para o teu intestino e aí tem alguns aditivos muitas vezes o que sobra são os aditivos para essa microbiota e quem gosta desses aditivos são as bactérias maléficas vou colocar uma forma mais leiga assim maléficas do seu intestino elas vão se proliferar então quando você tem uma alimentação rica em ultraprocessados rica muito rica em carne vermelha sem o contraponto ali de vegetais e frutas você acaba gerando uma proliferação muito grande dessas bactérias que vão comer olha só que cara isso aqui é muito massa olha só quando você come os vegetais as bactérias eu falei que ela vai te ajudar essas bactérias elas vão facilitar com que o seu intestino produza muco então o muco separa as fezes as bactérias do teu intestino as fezes não estão esfregando na sua na sua barreira intestinal nas suas células do intestino tem um muco de proteção ali então tem esse muco que protege as fezes vão passando o muco vai protegendo se você não der comida para as suas bactérias legais as bactérias boas elas vão comer o muco porque tem carboidrato naquele muco e elas precisam sobreviver então aquilo que ela ajudou você a construir ela vai comer comendo esse muco diminui a barreira de proteção aquelas bactérias maléficas estão proliferando vão encontrar lembra lá na Thai Junction no Leaky Gut vão encontrar um espacinho ali e vão começar a mandar o LPS que é essa substância que aciona o seu sistema imune aí teu sistema imune fica alarmado cara, tá entrando invasor tá entrando invasor vamos aumentar a inflamação do organismo o corpo começa a entrar numa inflamação subclínica aí vai começar a facilitar o ganho de gordura por isso que muitas vezes você vai ver uma pessoa com uma dieta de um contexto mais saudável e as mesmas calorias em uma dieta de um contexto não saudável a outra pessoa que tá saudável mesmo mantendo as calorias ela vai ter um menor acúmulo de gordura corporal não tanto mas um menor acúmulo de gordura corporal vai ter uma pele melhor vai ter um cabelo melhor uma unha melhor pô mas hoje é o dia das perguntas burras Brasil, desculpa outra pergunta burra então quer dizer que eu posso ter vamos supor eu e você temos a mesma dieta o mesmo ganho calórico só que minha alimentação pode ser pior que a sua pela diversidade de alimentos que eu tô comendo então eu como só carne vermelha arroz e feijão você come legumes frutas e vegetais você pode estar perdendo mais gordura ou pode estar tipo uma microbiota mais saudável que a minha mesmo com o mesmo ganho calórico sim não é tão relevante pra questão de oscilação de peso tá então por exemplo nós podemos manter ali 80 quilos um dos sossegados mas os reflexos dessa alimentação de alta qualidade no seu estilo de vida no longo no médio prazo vão propiciar que você tem um menor eu tenho um menor acúmulo de gordura do que você porque uma alimentação que não é controlada o que que ela vai fazer indiretamente ela vai diminuir a tua disposição você não vai ter uma boa digestão então você vai ter mais fome vai ficar mais propício a sair da dieta entendeu enquanto há uma alimentação mais variada e com uma quantidade maior ali de microbiota de micro-organismo no seu intestino começa a colocar um equilíbrio muito melhor na sua saúde então veja aqui que não é um efeito direto é sempre um efeito indireto que vai vai ocasionar ali aí você fala ah Lincoln viajei pra Disney fiquei 15 dias comendo só tranqueira mas eu mantive lá as 2.500 calorias que é impossível quase porque eu sou pelo amor de Deus quem consegue quem vai pros Estados Unidos ficando na 2.500 um nugget dele tem duas mas enfim bom dia de um americano é um bacon na tua cara não tem como né porra é tipo isso se você mantesse por 15, 20, 30 dias é sossegado tranquilo você consegue voltar você tem ali uma redução na tua microbiota intestinal mas não é algo tão alarmante assim é pô acho engraçado só no tópico de férias e tudo mais acho muito engraçado que as duas últimas vezes que eu viajei eu perdi peso na viagem mas eu estourei de comer só que foi exatamente o efeito contrário eu gastei tanta caloria por dia andando então quando eu viajo eu ando 25, 30 km por dia e ainda corro então eu sou louco então você vê o meu reloginho de viagem parece que eu fui correr uma maratona por dia e aí acaba meio que compensando e é muito comum eu tenho amigos que passaram por a mesma coisa acho engraçado que mesmo comendo que nem um louco você acaba emagrecendo no processo você aumenta o nível de atividade física e é o que eu falo pra galera que trabalha home office porque a gente eu trabalho home office também eu não faço nada eu levanto vou pra sala no trabalho no escritório trabalho o dia inteiro vou treinar mas é só isso eu não tenho atividade quem não tem atividade ao longo do dia tem que compensar como? fazendo caminhada fazendo alguma uma bike alguma coisa pra que você aumente o teu gasto calórico porque a gente não tem o NIT NIT é o gasto calórico não relacionado ao exercício físico quando você vai lá pra viajar e você anda 20 km 25 km o teu gasto calórico não relacionado ao exercício físico tá absurdamente alto e aí você pode comer ali as porcariazinhas que não vai ter tanto efeito negativo pode comer aquele pernil da Disney que é desse tamanho que parece que veio do Flintstones e ainda tem esse tópico quer dizer então que eu consigo melhorar muito minha performance no dia a dia de concentração de exercício acho que é meio óbvio tudo isso através da alimentação da qualidade da minha alimentação então quanto menos inflamado eu tiver quanto melhor tiver minha alimentação absorção de nutrientes mais eu performo é a gente tem que entender também que essa alimentação ela vai vir pra servir um organismo que está ficando saudável não é a alimentação em si imagina o seguinte você só porque você começou a fazer dieta você não vai pegar uma faixa roxa de jiu-jitsu só porque você começou a fazer dieta mas se você treinar todos os dias e fizer uma alimentação equilibrada você vai poder encurtar o tempo ali pra você pegar uma faixa roxa ou você pode estar num topo em questão de competição da mesma forma acontece com a parte mental da parte de produtividade ali o que vai deixar você mais saudável o que vai deixar você mais produtivo e realizando mais é um organismo saudável a dieta faz parte de deixar o organismo saudável entende então se você tem um organismo saudável e come o pernil da Disney cara aquilo ali pode acontecer de você passar mal porque o corpo mudou um pouco mas aquilo não vai te deixar mal por dias agora se uma pessoa tem um excesso de gordura corporal uma inflamação subclínica ali meio chata isso vai ter um efeito negativo no médio prazo muito mais evidente para ela você vai ver pessoas que acordam muitas vezes sem fome passa a manhã inteira com estresse meio cansadas vão comer só no almoço e acabam comendo muito no almoço aí comem muito no almoço tem aquela aquele efeito pós-prandial a gente chama de alcalose pós-prandial quando você tem muita comida no teu estômago dá aquela lezeira do caramba depois do almoço quando você come uma feijoada uma coisa pesada dá uma lezeira então essas pessoas comem muito e aí acabam ficando a parte da tarde lesada de novo aí lá por 4 5 horas desperta a pessoa fica animada de novo e aí ela vai fazendo isso até chegar na hora do jantar e comer muito de novo agora quando a alimentação é mais ajustada com horários e que você tem menos picos de glicemia ao longo do dia você tem a tendência de ter uma produtividade muito maior mas entenda que é só reforçando às vezes eu dou uns floreio volta e fala e volta o que vai deixar você produtivo é o teu organismo mas é legal porque eu acho que a gente está entrando num nível de complexidade de conversas porque assim isso tudo que a gente está falando agora há tempos atrás era nem chegava nas pessoas direitos a gente discutia se ovo era bom ou ovo era ruim ovo eu lembro ovo mata ovo não mata não é a clara que mata tira a clara deixa a gema eu lembro que essa era a conversa que a gente tinha sobre alimentação principalmente na década de 90 anos 2000 mas é muito engraçado disso você entender como a gente funciona além do básico né do tipo pô se eu exagerar no almoço eu fico meio letárgico e o meu desempenho aqui piora então eu melhoro a partir do final da tarde então eu tenho que correr atrás do preju que eu fiz do almoço então provavelmente eu vou dormir mais tarde que vai fazer ter mais sono e o sono também afeta a minha alimentação que me vai fazer não processar bem a tudo que eu comi então a gente vai começar a entender um pouco dos meandros do nosso organismo e acho que é importante porque a gente não pensa isso conscientemente quando a gente fala de comida parece que a gente está falando só de comida como se fosse simples como se não fosse o combustível que a gente bota dentro do nosso corpo com as pessoas que se preocupam muito mais com que gasolina vai pôr no carro do que com que comida vai comer exatamente a gente você eu falo que que a gente é literalmente o que a gente come mas não é porque você é um pudim que você tem aqui é um pudim não é que assim desde quando você nasce até quando você morre você precisa comer vai ser via oral parenteral enteral que são outras formas de administração depende na verdade independe você vai continuar absorvendo nutrientes senão você morre de fome de inanição se tem uma criança falando de inanição uma criança de 3 anos ela para de comer o que que acontece o crescimento dela começa a ficar afetado ela já não vai ter um crescimento muito bom se você vê pessoas crianças de mais vulneráveis você percebe que o desenvolvimento intelectual é mais mais baixo porque está faltando nutriente ficam mais baixas mais fraquinhas porque está faltando nutriente então aquilo que você come você entende que é substrato para te construir então você comer alguma coisa que está no seu corpo a gente tem a lei do Lavoisier tudo se transforma então o nutriente que você está comendo está se transformando em uma massa no seu organismo você vai crescendo a partir disso além disso esses nutrientes eles fazem parte de um complexo estado de combustível para o seu organismo então a gente tem o carboidrato que é o combustível direto para as suas ações teu cérebro ama carboidrato desde que você saiba lidar com ele ali gordura a gente tem um estoque de energia muito grande algumas pessoas muito maior mas a gente tem um bom estoque de energia e a gente tem a proteína que é o substrato para construção a gente tem 16 minerais 13 vitaminas que fazem parte de uma complexa rede bioquímica para que tudo isso tudo isso aconteça entendeu então quando você olha eu como nutricionista eu falei para você no começo que eu não julgo a alimentação de ninguém mas quando eu olho por exemplo um carrinho de supermercado ou quando eu olho um prato eu não consigo ver arroz, feijão, alface então na minha cabeça já está ali a questão de quantidade de carboidrato quantidade de proteína o alface o que pode facilitar o que vai melhorar ou não então na minha cabeça fica dessa forma as pessoas não precisam chegar nesse nível eu sou assim porque eu trabalho com isso então essa é a minha profissão tenho que entender do alimento eu percebo que muitos nutricionistas ainda ficam muito focados no corpo e esquecem o alimento nosso instrumento de trabalho é o alimento então você precisa conhecer o alimento e quanto mais você conhece alimento você percebe que não é um alimento que faz a diferença é contexto então é você ser inserido dentro de um contexto dieta é âncora de rotina é muito mais fácil você ter uma rotina na sua vida se você tem pelo menos quatro refeições pré-estabelecidas se você tem um café da manhã um almoço um café da tarde um jantar você consegue fazer todas as outras atividades do seu dia em volta dessa dessa refeição por exemplo eu acordei de manhã vou no banheiro tomei um café preto preparei um café da manhã e comi da hora do momento que eu preparo meu café da manhã até o almoço eu vou fazer XYZ almocei vou fazer o restante das coisas ali por seis horas da tarde eu vou treinar então cinco horas eu vou comer alguma coisa então você consegue ancorar a tua rotina por meio da tua da tua alimentação isso vai ficar cara muito mais fácil de você comer melhor porque pra você ancorar você precisa de planejamento você viajou né bastante a gente tava conversando antes como que era difícil você ir por exemplo ir lá pra uma cidadezinha do interior a gente tem que trabalhar a manhã inteira pô já é uma e meia a gente precisa almoçar cara não é acordar normalmente você acorda às oito e você tem que acordar às cinco às vezes você não acorda com fome exato aí vai tomar café da manhã do aeroporto na ida ou não volta ah não vou tomar aí chega na cidade morrendo de fome chega no almoço dale aí vai voltar o horário que era o café da tarde da janta não tem janta mcdonald's porque é o que tem no caminho era um inferno era uma limitação vai pro caralho e às vezes cara a tua questão digestiva fica zoada se você come o negócio cara não caiu bem esse negócio aqui então eu eu aconselho você vai viajar saiba pelo menos onde você vai almoçar vamos ver se tem um restaurantezinho perto ou vamos ver se tem uma coisa perto ali pra você pelo menos conseguir organizar uma refeição mais adequada sabe tirando aquela primeira que você fez no começo ali porque você consegue ancorar rotinas ancorar rotina por meio da da alimentação cara facilita demais nossa eu tenho aqui eu vou virar um pouco a pauta mas a gente já volta um pouquinho pra pra o que a gente tava falando eu tenho um relatório da ONU que aponta que hoje 61 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar então a gente vive num país onde a fome é uma realidade ou se não a fome é a pessoa que tem o almoço mas não sabe se vai ter o almoço do dia seguinte ao passo que tem um relatório da pesquisa Covitel que mostra que a obesidade no Brasil entre jovens de 18 a 24 anos subiu 90% em um ano como é que pode Lincoln a gente tá falando que a gente mora num país em que a fome é uma realidade mas os níveis de obesidade aumentam cara isso é muito bom essa pergunta a primeira vez que você me faz essa pergunta ela é muito boa na verdade a explicação é muito simples essas pessoas elas não consomem muitos alimentos elas comem muitos produtos alimentícios que é resto industrial basicamente carnes ultra processadas que você vai ver ali você pega um hambúrguer desses que é baratinho nossa um hambúrguer sadião desculpa falei a marca mas é um crime cara e assim ali vai ter resto de porco de galinha de tudo osso vai ter uma quantidade enorme de gordura vai colocar amido pra dar textura porque se você ver só o que é a carne você não come nunca aí eles pegam aquilo jogam uma maisena um amido ali jogam um amido ali mistura aí começam a colocar sabores vamos colocar um sabor aqui vamos cheio de sódio pras pessoas não identificarem o sabor vamos colocar alguma coisa mais picante pras pessoas não identificarem o sabor elas empacotam aquilo e vendem por um preço muito mais barato aquilo é cheio de gordura de calorias e uma quantidade uma carne ultra processada péssima pra tua saúde não tem benefício nenhum pro teu intestino pra tua microbiota que a gente tava falando lá aí você vai pegar o que que é o que que é mais barato você pegar um pão integral de fermentação natural bem feito ou você comprar um pacote de bolacha pras suas crianças comerem uma mãe que não tem entendimento de nutrição o que que pra ela pô as crianças gostam mais de bolacha cara eu vou comprar um pão que é amargo pro meus filhos eles não vão comer eles precisam comer eu vou comprar um pacote aqui de bolacha recheada o que que é bolacha recheada basicamente é açúcar farinha gordura hidrogenada ali e eles colocam sabores isso também então e outra coisa vamos tomar alguma coisa que a gente vai tomar no café no no almoço um suco ou um refrigerante que isso dá ali né você pega um pacotinho aquilo aquele pacotinho é só açúcar né ah não esse daí então esse é um crime também esse é outro crime mas é o que a maioria das pessoas do nosso país consome cara a gente não tem essa noção porque nós estamos dentro de uma bolha né agora quando por exemplo eu fui fazer estágio eu tava na faculdade e eu fui fazer estágio nas UBS que a gente fala né nas unidades de atendimento aí você tem noção da realidade da maioria da população brasileira de você poder falar você não poder chegar pro cara e falar você pode comer um peito de frango não porque o cara não tem dinheiro pra comer um peito de frango você consegue colocar uma salsicha uma mortadela entendeu e esses alimentos uma são péssimos pra sua saúde de forma geral intestino que eu tava conversando são ultraprocessados são carnes ultraprocessadas ricas em gordura e sódio tá e aí você dá pra essas pessoas comerem então se você olha lá a cesta de muitas dessas pessoas é riquíssima em gordura açúcar e sódio que seria o tripé ali da obesidade basicamente é foda porque eu vejo muito comentário maldoso às vezes na internet e isso me revolta um pouco até por falta de conhecimento do ah pô não tem como ter pobre e gordo pobre e gordo é não sei se você já viu comentário desse tipo ah pô você tá desse tamanho é porque é me diga o gordo ah mas na verdade o cara pode tá comendo mas pode tá comendo uma coisa que não tem valor nutricional nenhum exatamente e aí quando você come alimentos que não tem um valor nutricional o corpo vai estocar basicamente como gordura porque se você não tá comendo proteína suficiente por exemplo você tá comendo 3 mil calorias mas você não tá comendo proteína suficiente você tá perdendo massa muscular você tá perdendo tecido você tá perdendo cabelo perdendo unha tua pele tá ficando ruim mas você tá estocando gordura porque você tá em superávit calórico entende então se você vai ver também é o que a maioria dos projetos sociais fazem né e aí é um um sistema muito complexo mas não tem muita educação de nutrição porque essas pessoas não tem nem acesso aquilo cara como é que você vai educar uma pessoa a comer determinados alimentos se a pessoa não tem acesso aquilo aí por exemplo é como se eu ficar instigando você mas você deveria comer cara mas eu não posso comer cara não consigo comer isso e muitas vezes vale muito da educação sabe de por exemplo olha se você compra determinadas determinadas verduras alguns legumes e frutas de época você vai pagar tanto quanto você pagaria em um pacote de bolacha só que não tem o sabor eu acho que tem um outro fator de complexidade também que entra e também entendo essa questão do sabor que às vezes é uma questão de tempo né sim fala pra uma mãe de periferia que tá numa jornada dupla trabalhando em casa fora de casa cuidando de filho não vai lá fazer a feira vai lá comprar a verdura você passa no mercado eu vejo aqui no tem um dia aqui na rua né você vê como é muito comum das pessoas pessoas que trabalham aqui na vila passam no dia fazem a compra e pegam ônibus e vão pra casa não dá tempo de passar na feira não dá tempo de passar porque é o caminho compra a salsicha compra a besteirinha ali e leva porque é o que encaixa na rotina né a rotina é louco né como a rotina moderna ela joga a gente pra uma alimentação pior né muito pior você saber o que você vai comer hoje e você poder preparar ou colocando um patamar ainda maior alguém preparar pra você isso é um luxo que você não tem noção né e talvez as vezes as pessoas que ouvem a gente falam não cara mas é só querer tá no seu contexto é só querer mesmo cara porque você tá sendo um preguiçoso mas no contexto geral da população a gente não pode falar isso você não conhece a realidade deles fala pro seu Zé que acorda 5 da manhã pega 3 horas de condução trabalha escala 6 por 1 exatamente e aí que entra a questão de política pública a política pública que precisa trabalhar ensinando as crianças desde a escola a ler rótulos entender quais são os problemas que aquilo vai ocasionar aí ele vai ver pô a minha mãe come muito desses hambúrgueres aqui minha mãe não tá bem ela tá doente ela tá com diabetes ela tá com problema de tireoide sei lá não tá tratado ali e a criança começa a fazer essas associações e quem sabe começa a trabalhar melhor no longo prazo mas é um problema de política pública a gente teve uma mudança agora nas embalagens teve tem lá escrito mais açúcar produto rico em açúcar produto rico em sódio eu amo ver o suco de saquinho que é só suco 1% sucos como é que isso chama suco você não tem coragem de falar que isso aqui é suco com 1% e é engraçado eu tava vendo eu gosto muito de amenidades assim então certas amenidades que eu vou ler às vezes pra entender eu tava vendo até o malabarismo que existe na classificação do nome de certos produtos e como a gente toma um um pelé né do tipo ah isso aqui é um suco não isso aqui não é um suco isso aqui é um concentrado com não sei o que que é vendido como suco ou às vezes a marca bota o nome que suco porque como pior que existe mesmo essa marca né mas enfim não tô imputando nada vamos lá sucão acho que tem essa também a marca cria suco delícia suco castrinho vai suco castro tá ou genética suco boa melhor chama genética suco o bagulho porque bota o suco no nome só que o que ela vende é xarope é essência só que como tá lá no nome o cliente final olha e fala ah isso aqui é suco porque tá no nome só que você vira a embalagem de lado uma coisa que acho que 99% das pessoas que tão ouvindo isso nunca fazem você vai ver ah tem 0,01% de suco se tem 1% ainda é lucro então existe uma manobra dentro do próprio mercado pra manter você naquela roda e é ridículo isso porque duas coisas me deixaram muito incomodado a primeira foi quando posso falar marca? pode pode não vou falar só dessa marca mas por exemplo a traquinas e outras bolachas deixadas colocam biscoito integral na bolacha recheada então assim tá escrito traquinas não sei o que lá integral porra cara aí você já tá induzindo a pessoa que não tem conhecimento meu filho tava comendo aquela lá sei lá que não era recheada agora ele vai comer integral outro que é muito recente agora foi o que eles fizeram com os pães esses pães que são embalados né eles não podem mais por exemplo colocar 100% integral se não é 100% integral a maioria não era 100% integral só que tava lá estampado 100% integral veio lá a decisão tinha que tirar isso o que que eles fizeram eles eles colocaram 100% agora tiraram a palavra integral só que já tá na cabeça do consumidor o consumidor já o marromzinho é integral é já tá na cabeça do consumidor que aquilo é integral porque ele vê 100% agora ele só vê 100% aí ele já acha que é e esses pães cara a maioria é terrível assim pra quem tem problema de intestino pão de forma o pão aquele pão que você compra no mercado que dura 45 dias por exemplo aquele pão não tira isso de nós não cara mas tem muitas outras opções tão melhores pegar um pãozinho de fermentação natural na padaria vocês estão aqui por exemplo você tá perto dos italianos aqui né na moca né cara deve ter um milhão de padaria aqui por perto de fermentação natural pãozinho muito mais saboroso que você come com vontade realmente porque no dia a dia um dia ali outro aqui não tem problema mas quem tem problema de intestino principalmente começou a ter ali um desconforto esses pães são muito ricos em aditivos cara aí tem ferro também bactéria fermenta começa a fermentar as substâncias ferro faz mal em excesso pra microbiota intestinal tem conservante o que o conservante faz ele conserva como que ele conserva matando bactéria ou impedindo a proliferação de bactéria então esses alimentos quando você olha lá atrás do rótulo né tem que ver você vai perceber que muitos eles trazem esses esses componentes que prejudicam a saúde de quem já tá prejudicado como eu falei se você é um cara saudável e você tá bem o teu corpo é outro é completamente diferente agora se você é um cara que tá com o corpo já meio adoecido a interpretação do seu corpo frente a alguns alimentos vai ser outra aproveitando que a gente tá falando do pãozinho aí fiquei tristão agora você pode comer cara dá pra você variar um pouco também né não precisa ser só aquele quais são as principais armadilhas que você vê que a gente consome no dia a dia a gente falou bastante de ultra processado mas o que você vê que a gente acaba comprando por isso é saudável ou isso é da hora tipo pãozinho integral que acaba não sendo vou colocar assim chutando assim sendo bem uma hipérbole né tipo assim 90% dos produtos que tem fit no nome você pode abolir porque muitas vezes são produtos que são muito mais ricos em gordura não são tão saborosos e pode induzir você a comer mais pelo simples fato de não ser tão saboroso e você acaba comendo mais tem outros produtos que são saudáveis e que muita gente utiliza pra substituir o doce por exemplo pasta de amendoim pasta de amendoim é um alimento saudável cara é saudável tranquilo adequando ele consumindo certinho só que tem gente que consome pra substituir a vontade de doce não sei como mas tem gente que gosta aí pega uma colher de pasta de amendoim uma colher de pasta de amendoim tem tipo 300 calorias uma colher grande de pasta de amendoim 300, 350 calorias é mais ou menos o almoço de uma mulher nossa uma mulher comendo 1500 1400 calorias pra emagrecer 350, 400 calorias vai ser do almoço dela então uma colher de pasta de amendoim pode equivaler a um almoço da pessoa dependendo do tamanho dessa colher de pasta de amendoim dependendo do almoço dela também então esses são os pontos é muito importante você conhecer cara a composição dos alimentos e voltando um pouquinho que você falou aqui no Brasil a gente tem uma vantagem gigantesca ainda porque a nossa tabela é muito boa então quando você pega a tabela lá de alimentos você vai ver que o primeiro ingrediente que tem escrito lá é o que tem mais e aí vai em ordem decrescente aqueles que tem menos vão se você pega tabelas de outros países não dá pra entender nada não dá absolutamente nada você só vê ali a quantidade que tem de macronutrientes e é isso então a gente já tem essa vantagem ali uma outra coisa cara e aí assim esses fit esses biscoitinhos fit essas coisas qual que é a armadilha às vezes você compra pra deixar por exemplo aqui na num uma tigelinha e a cada passo você pega uma bolachinha sai não sei o que se você faz isso várias vezes ao dia no final do dia aquela quantidade também vai equivaler uma refeição então imagina que você tem ali 1500 calorias pra consumir 350 vai ser da pasta de amendoim mas 350 vai ser dessas bolachinhas que você vai comendo ao longo do dia essas beliscadas fit que parecem inofensivas e no final do dia você tá com 2200 calorias consumidas eu nunca entendi cookie fit isso é uma coisa que nunca me me convenceu nunca me convenceram como é que mas é bom como é que pode ser é que nem uma coisa que eu até uma dúvida pra eu tirar aquelas barras de proteína que estão sendo vendidas agora é um barrão enorme puta gostão de chocolate como é que aquilo é fit não tem como olha só a barra de proteína é o seguinte ela tem dois vieses aqui o primeiro viés é o seguinte ela é extremamente calórica muitas vezes mais calórica do que um Snickers que é um dos chocolates mais calóricos você pega uma barra de Snickers ali acho que são 280 calorias se eu não me engano e você pega uma barra de proteína vai ter também 280 320 calorias dependendo do tamanho da barra e você vai ver aquelas pequenininhas assim são 140 calorias que tem ali se a pessoa vai comer várias vezes aquilo pra matar a vontade doce só que ela come várias ao longo do dia ela tá só se enganando ela tá comendo muito mais calorias com um brinde de proteína mais mas barra de proteína é basicamente um chocolate proteico é isso são os mesmos ingredientes com a proteína adicionada e muitas vezes a proteína adicionada tira o sabor então cara faz o teste compra um dia essas barras de proteínas mais famosas raspa a parte de cima e come só a parte de cima nojento não cara é gostoso a parte de baixo que é o problema porque a parte de cima é o chocolate e as vezes tem um doce de leite no meio cara isso é uma delícia agora quando você vira e a barrinha a parte mais durinha ali que é a proteína condensada você vai ver que tem um gosto muito diferente sim sim é isso mesmo que estou falando essa inverteu ali mas é isso mesmo o gosto é totalmente diferente e aí você não vai ter o prazer de comer aquele negócio eu vou experimentar outra ou não sei o que o outro ponto da barra de proteína que pode ser interessante é o seguinte a pessoa come a barra de proteína e ela consegue se manter no plano tá porque um problema que a gente percebe muito é quando o cara chuta o balde o cara chuta o balde só que ele chuta tipo daqui aqui né ele consegue com a mão pegar o balde e colocar aqui só que ele comeu um doce ele falou cara já que eu já comi um doce eu vou comer uma pizza vai a lasanha aí ele pega o balde que tá aqui ele dá um impulso ele dá uma bica nesse balde o balde vai lá e aí ele vai ter que voltar tudo lá na frente pra pra buscar esse balde por quê? porque tem essa coisa do todo mundo tem isso cara muitas vezes até o cara que é fit é muito fit há muito tempo o cara que é atleta quando ele come alguma coisa fora da dieta vem um pensamentozinho ali na cabeça dele fala cara mas já comeu isso aqui já comeu esse açaí bora comer uma pizza hoje à noite e aí se você come a barra de proteína ao invés do açaí ou do chocolate na próxima refeição as chances são que você faça a refeição da dieta mas não quer dizer que é de boa não tá liberado não quer dizer que é de boa mas como uma uma âncora comportamental pode ser interessante o cara se mantém no plano ali outra clássica que é saudável que eu acho top peito de peru tá o peito de peru em dietas de transição eu gosto então o cara que tava comendo pão com presunto queijo e toddy de manhã um nescau de manhã ele tirar esse toddy colocar até umas vezes um leite com cacau e açúcar pode ser até açúcar dependendo do nível de paladar do cara um peito de peru com queijo e pão cara num nível de transição é ok entendeu não tem problema escolhe lá o peito de peru light mas não é um alimento indicado pra você manter no dia a dia assim não é um alimento que você pensa em comer pro resto da vida e ainda é um ultraprocessado é um ultraprocessado é um alimento que tem mais sódio né não é um esses qual que é o problema dos embutidos tem eles tem nitrosaminas né quando você olha lá os alimentos que tem os produtos alimentícios e alimentos que tem uma maior maior associação com câncer produtos ricos em nitrosaminas estão no topo né claro que não vou comer um bacon vou ter câncer não mas o teu estilo de vida e as associações feitas nos estudos mostram que pessoas que tem esses hábitos alimentares tem maiores chances de desenvolver câncer de intestino principalmente se você vê pessoas do sul são os que mais consomem carne no mundo no mundo não no Brasil consomem uma quantidade muito grande de carne vermelha também isso está associado ao maior as maiores causas de câncer de intestino que a gente tem lá no sul que também é o estado do Brasil o Rio Grande do Sul que mais tem câncer de intestino é também o que mais consome carne vermelha aí você fala Lincoln mas aí você está falando que carne vermelha causa câncer de intestino falei não está associado normalmente pessoas que fazem um alto consumo de carne vermelha também fazem ali um consumo às vezes maior de álcool consomem muito menos vegetais então se você está consumindo muita carne vermelha por mais que seja um alimento saudável para o seu corpo você está dispensando a importância da tua microbiota intestinal que não quer carne vermelha que quer vegetal que é vegetais ali e o excesso dessa da carne vermelha a carne vermelha é rica em proteína tem aminoácidos que sobram ali as bactérias aproveitam alguns aminoácidos e acabam produzindo alguns metabólitos que facilitam o acúmulo de colesterol então aumentam esse acúmulo de colesterol podendo também estar associado veja só não é causa não é uma causa consequência é uma associação todo um contexto de estilo de vida de uma pessoa que come muita carne ou de uma pessoa que come muito alimento ultraprocessado muito alimento rico em nitrosaminas a gente tem essa associação não é causa e efeito tem uma você já viajou bastante para fora do Brasil cara eu fui para Austrália África do Sul e é um pouquinho você vai ter porra legal pra caramba que a gente vai poder discutir uma coisa legal eu fui bastante para a Europa já e recentemente eu fui para os Estados Unidos e morei na Europa um tempo e uma coisa muito louca que eu descobri quando morei na Europa que ainda está dentro de armadilhas da alimentação foi a Fanta e é o meu melhor exemplo porque a primeira vez que eu abri uma latinha de Fanta e coloquei num copo eu fiquei falei ué mas a Fanta está errada ela é muito mais clara que a nossa Fanta e ele ficou conversando com um amigo meu um pouco mais entendido ele falou não é que aqui na Europa os níveis de conservantes da comida e da bebida são muito menores do que é liberado no Brasil porque a gente tem uma regulação que é muito maior é muito mais rígida então eu lembro por exemplo eu comprava um pão de forma na no tipo num mercadinho que tinha ali do bairro o pão de forma estragava em menos de uma semana que é o normal é o leite porra leite era inferno você comprava leite dois três dias já tava já foi embora e aí eu comecei a me ligar tipo puta aqui eu preciso ir muito mais pro mercado preciso ficar muito ligado porque a coisa estraga mais rápido e tal e veio o gatilho inverso engraçado que na minha casa o leite nunca estragava o pão durava um mês numa tranquilidade né o quanto que essa nossa regulamentação afeta na qualidade dos produtos que a gente alimenta afeta bastante inclusive o do Brasil não é um dos piores né dos Estados Unidos é bem pior é eu ia falar eu falei que o da Europa foi bom quando eu fui pros Estados Unidos pô você toma umas coisas lá que é é cor que não existe na natureza sabe você fala isso daqui Deus não criou essa cor aqui não dessa bebida daqui né não existe isso então existe muito como eu falei né existe a gente tem a ciência caminha em determinados pontos e a inclusão desses aditivos na alimentação ainda não é uma coisa muito clara porque é muito recente se você for ver bem então assim você tem esses aditivos mas são aqui das últimas do última década mais ou menos que tá crescendo realmente né você vai ver uma coisa que eu tô achando absurdo ultimamente cara vi os caras colocando aquele energético famoso ele criou não aquele tão famoso o outro que é famoso também ele criou uma um energético pra criança só que não tem cafeína né mas cara por que Deus eles criaram você vai dar um energético pra uma criança porque o pai tá tomando a criança que é a do pai e o pai fala ah é docinho né não o meu você não vai tomar porque a criança tá tomando energético com açúcar imagina ainda né aí eles fizeram um refrigerante com uma cor radioativa pras crianças pequenininho assim e isso entrou pras crianças tomarem agora como se fosse um refrigerante realmente né então a gente não tem muito conhecimento cara de fato nesse médio longo prazo do que muitos dos aditivos alimentares podem causar na nossa saúde o que a gente vem percebendo é que a quantidade de de sintomas de doenças autoimunes das pessoas reclamando de aumento da intensidade de doenças autoimunes sabe então as vezes o cara tem é celíaco o cara tem lúpus é crom uma doença mais autoimune assim a quantidade de pessoas que tem relatado aumento significativo nos sintomas mesmo mantendo uma alimentação até ok um estilo de vida ok é muito grande né tanto que existe uma vertente da dieta carnívora agora não sei se você já já viu a galera fazendo muita gente fazendo porque são muitas dessas pessoas estão fugindo de uma alimentação tradicional porque tem ali uma 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 sensibilidade de alguma comida que não sabe o que que é e o cara tira tudo e com a carne ele melhora mas não é a carne que tá fazendo bem pra ele é a retirada de alguma coisa da alimentação caraca e aí o cara fica preso naquela dieta por um bom tempo piorando a saúde dele em níveis absurdos e até perguntam pra gente porque ele não faz estudos controlados com gente que faz dieta carnívora porque não é ético cara os comitês não acham ético porque a gente tem um conhecimento de nutrição das últimas décadas que vem funcionando né que é realmente comprovado se você pega dieta mediterrânea se você pega a DASH que são dietas meio parecidas que envolve o consumo bastante de fitoquímicos de frutas de vegetais e tudo mais você vai pegar um negócio que vai contra tudo que a gente já sabe torna-se antiético só que ao mesmo tempo é muito complicado começar a identificar quais são os alimentos realmente que podem estar trazendo esses problemas vou te dar um exemplo vou te dar dois exemplos existe uma intolerância à estamina estamina a gente encontra na alimentação também nos alimentos ou então alimentos que favorecem você liberar a estamina qual que é o sintoma? não é no teu intestino o teu sintoma é principalmente em rinite e sinusite uau e é uma intolerância alimentar então é uma pessoa que fica com o nariz o dia inteiro escorrendo trata há anos e não sabe o que é e muitas vezes pode ser uma intolerância à estamina a gente tem intolerância às alergias a sulfitos presente no vinho presente em principalmente ali frutos do mar e tal o colateral dessas intolerâncias é a asma o cara tem asma o cara fica com falta de ar com palpitação não tem problema gastrointestinal o problema dele é uma asma então ele fica com asma crônica tirou esses sulfitos os sintomas desaparecem tem algumas pessoas que tem uma artrite muito forte né que é uma doença autoimune também e aí tiram alguns alimentos vegetais então começam a comer só carne e tem remissão dos sintomas só que aqui a gente não consegue identificar até agora o que pode estar ocasionando nessas pessoas né porque dos sulfitos a ciência pegou tem até uma pesquisadora aqui na USP que trabalha bastante com isso da estamina a gente pegou algumas outras coisas a gente vai pegando por exemplo tem pessoas que não metabolizam vitamina B6 então se comem vitamina B6 a pessoa entra em um estado depressivo assim porque dá um erro de metabolização daquela vitamina e cara se entende que é muito é muito complexo todo um sistema porque a gente pode estar falando de pessoas que tenham algumas intolerâncias ou problemas de metabolização de nutrientes que a gente nem imagina que é possível ter e a galera está socando o aditivo na comida e aí você vai testando você vai virando uma roleta russa do que você está enfiando para dentro tem um meu sogro ele é muito meu sogro fez faculdade de agronomia trabalhou em fazenda ele é nóia da comida então ele é um cara que ele planta ele tem plantação tem plantos alfáceos tomate muito nóia disso e é muito engraçado você ver a diferença de um produto que você plantou que você viu ali e tal e num produto do mercado você vê um morango orgânico e você vê um morango que está na bacia de um supermercado aqueles morangos que é dessa lápada que vermelho pulsante cara é impossível que isso daqui a natureza que eu brinquei lá a natureza não produz nada nesse tom de vibração e o que tem nisso a gente entrou ainda no maior e até o ponto de intensidade do meu sogro que é o maior crime que a gente coloca dentro da nossa alimentação hoje são agrotóxicos a quantidade de agrotóxicos que é enfiado em produto é impressionante hoje o morango eu vou te falar que existe uma classe de morangos orgânicos que eles ficam gigantes é mesmo é morango albion mas é vermelho fluorescente eu postei pra galera postei dois assim ficou na minha mão inteiro assim a galera falou meu Deus isso aí tem mais tem mais suco do que os bodybuilders mas é uma classe cara e tinha eu comprei como orgânico caro pra um caramba acho que era 4 reais cada morango caramba só que o pessoal mostrou lá que tinha certificado e tudo mais até joguei no meu instagram perguntando pra galera e existe mesmo então às vezes pode ser mas se for um morango tradicional normalmente não é não vai ser aquele morango pequenininho e é interessante isso cara o meu mestrado ele foi na parte de produtos orgânicos do porque que as pessoas tinham preferência por produtos orgânicos e muitos deles vem da premissa de pessoas que passaram por um câncer pessoas que tiveram uma doença mais grave e agora querem cuidar da alimentação então muitas vezes associam basicamente com o orgânico e aí eu vejo que muita gente deixa de consumir por ter agrotóxico mas também não é uma escolha correta o que que a gente tem de estudos hoje a gente eu entendo que a questão de industrial é muito forte de lobby e tudo mais mas hoje quando a gente avalia estudos com agrotóxicos a gente vê malefícios direto no produtor caramba na pessoa que está lá fazendo fazendo no produtor rural digo o cara que está cuidando do morango por exemplo os danos à saúde desse cara são muito grandes só que o consumo desses agrotóxicos depois dos alimentos higienizados e tudo mais na prateleira a gente não tem dados ainda que suportam dizer que esses alimentos causam algum malefício real por quê? porque é muito difícil fazer esse trabalho é um trabalho que você vai demandar anos para você identificar então por exemplo você vai ter que às vezes são 40 anos 30 anos de pessoas consumindo ali e vai terão algumas alterações no corpo da galera que as pessoas vão começar a fazer associações porque se você come um produto com agrotóxico dificilmente cara se você não for alérgico alguma coisa não sei nesse sentido eu desconheço você não vai sentir mal depois que você comer dificilmente então às vezes só se você tiver muito agrotóxico e não está lavado direito mas isso no longo prazo que é o complexo da gente entender o que vai acontecer no organismo o que a gente realmente processa ali ou não mas o que eu te falo é que a gente não tem dados suficientes cara para afirmar assim que a expectativa de vida por exemplo diminuiria pelo consumo até porque a expectativa de vida está aumentando pô esse é outro bagulho bizarro dá para falar uma hora só disso como é impressionante como a gente está arregaçando nossa saúde indústria farmacêutica chegando até 80 a indústria farmacêutica está permitindo você viver mais mas não melhor é você consegue viver muito bem na sua velhice até os seus 80 e poucos anos se você foi uma pessoa saudável até os seus 60 anos agora a partir do momento que você começa a ser doente já dos seus 60 anos 55, 60 anos os próximos 20 anos vai ser a base de remédio é a gente que pega 100% da aposentadoria e troca por remédio se o cara não tem uma terceira uma segunda fonte de renda esquece esquece então ele vai pegar 100% porque ele vai trocar para remédio para pressão aí ele vai colocar um remédio para depressão aí ele vai colocar um outro remédio que vai equilibrar o intestino dele porque o remédio da depressão está zoando o intestino dele e esse remédio do intestino está tirando sono então ele tem que tomar então vive vive em uma multi é até um um mundo paralelo assim que essas pessoas vivem tanto a medicação que elas tomam e conseguem expandir a expectativa de vida não sendo saudável vivendo mais e pior quer mudar o tópico agora? quero falar um pouquinho sobre sono quanto que minha alimentação afeta a qualidade do meu sono que é outro assunto que a gente tem discutido bastante ultimamente afeta e afeta muito tá e da mesma forma que eu falei lá no começo que as emoções nossas emoções afetam o nosso sono nossas emoções afetam a nossa alimentação e nossa alimentação afeta nosso sono o contrário também é verdadeiro então o seu sono por exemplo você é uma pessoa que está trabalhando muito você está com uma restrição de sono a gente já viu que restrição de sono é capaz de reduzir a tua testosterona então você já tem ali uma testosterona mais baixa que no longo prazo por exemplo chegou nos teus 40 anos aquilo já te pode causar um problema mais sério você está com 30 anos baixar tua testosterona de 600 para 500 você ainda vai ser um cara fértil você ainda mas lá na frente baixando de 400 para 300 as coisas já começam a mudar a restrição de sono ela aumenta o desejo por alimentos hipercalóricos porque aumenta até o cortisol tá então você começa a ficar mais estressado principalmente na parte da manhã ali e isso ocasiona aumento de desejo por alimentos mais calóricos porque você está mais estressado um outro ponto pessoas que têm uma restrição de sono elas têm a tendência de acumular mais gordura do que as pessoas que dormem ali 7, 8 horas por noite então tem uma ligação muito direta se você come muito tarde você vai ter um problema no seu sono também você não vai conseguir ter um sono reparador da mesma forma que se você come muito antes e vai dormir com fome você não vai conseguir dormir muito bem porque você vai estar em estado de vigia então o sono e a dieta tem que estar muito bem alinhado principalmente a parte de antes de dormir e a questão da restrição a restrição de sono ela vai impactar basicamente tudo na sua vida então se você pega todos os pontos negativos da sua vida que você possa imaginar desde transtornos de humor de depressão de ansiedade de estresse de ganho de gordura de baixa performance de trabalho tudo isso está vinculado com o sono e a dieta vai tanto afetar o sono quanto o sono vai afetar a alimentação principalmente no que se refere a escolhas alimentares que loucura você tem a tendência a escolher alimentos mais hiperpalatáveis isso acontece tanto pelo aumento do estresse ali mas você tem que entender que o nosso autocontrole ele funciona como se fosse uma bateria se você dorme muito bem você acorda cedão ali está disposto você percebe que as decisões que você toma nessas primeiras horas elas são muito tranquilas chega aqui por exemplo o pessoal chega aqui pegou ali um sei lá um um dunnets pegaram 12 dunnets você acabou de tomar café fala cara não vou querer agora obrigado sai feliz sai até realizado e ao passar do tempo lá por 5, 6 horas da tarde talvez se aquele dunnets estiver ali você vai pegar ele pô eu vejo muito isso por evento quando eu vou para evento que eu acordo cedão então eu acordo mais cedo do que eu acordo e eu não consigo dormir muito antes então eu já chego no evento já arrastado assim e aí normalmente tem cafezão da manhã puta dali e é uma coisa que já em casa eu como um pãozinho dois ovos e já é mais controlado que loucura e aí a tua força de vontade a bateria vai diminuindo quando você não dorme bem quando você tem uma restrição de sono você já acorda com a bateria tipo viciada é como se fosse um iPhone 5 lá 6 você colocava iPhone de botão ficava uma hora e meia na tomada carregando depois carregava ficava uma hora e meia carregado fica assim a tua bateria tua bateria de autocontrole já no início do dia você já está propício a fazer escolhas piores na sua alimentação posso dizer uma coisa para você acho que até hoje nenhum nutricionista que eu fui me perguntou como estava o meu sono cara isso é muito ó eu vou falar uma coisa antes de eu perguntar de qualquer hábito alimentar e cultura eu pergunto de sono e intestino para as pessoas intestino já me perguntaram isso já acho que é mais comum mas sono está dormindo bem? nunca nunca perguntaram perguntaram como é que é o seu dia a dia então a pessoa me pergunta mais me fala do seu dia a dia mas não tipo está dormindo bem então eu falo vou dormir até o horário acordo até o horário mas nunca perguntaram dorme bem dorme mal não eu sinto que as pessoas a gente fica muito em comida e alimentação não sei é que alimentação como eu falei é só uma âncora fazer a dieta é extremamente fácil fazer a dieta é a parte mais fácil o problema maior é você encaixar a dieta naquela pessoa entendeu? porque se você tem um problema de sono então por exemplo normalmente quem tem problema de sono tem a tendência de comer mais no período da noite porque não não é porque comer muito comer muito no período da noite atrapalha o sono mas a questão aqui é que pessoas que comem muito na parte da noite já são pessoas que dormiram mal a noite inteira e começam a render melhor ali na parte da tarde então já tem um ciclo circadiano que está totalmente alterado então a gente precisa alterar esse ciclo circadiano jogar ele para para o padrão assim isso é muito difícil quando a gente trabalha com pessoas que tem escala enfermeiro médico porteiro policial cara isso é muito difícil mas se você não tem esses problemas cara tem que ter um horário para você dormir e você acordar e quando eu falo horário para dormir e acordar não estou falando tem que ser todo dia 10 e 2 e 6 e 2 para você acordar não você tem uma margem ali de 20 minutos para mais ou para menos vai facilitar muito para o seu metabolismo se adequar uma outra questão que nós vemos muito é a gente tem pessoas que acordam com fome e pessoas que não acordam com fome normalmente pessoas que acordam com um pouco mais de fome não imediatamente mas ali uma hora depois eles estão com mais fome tem a tendência de ter um metabolismo mais regulado porque o nosso ciclo circadiano é comer a maior parte das calorias até anoitecer então por isso que surgiu aquele mito que comer depois das 6 horas engordava clássico o mito surge aí é o carbo depois das 6 engorda o carbo está paradinho aqui esperando exatamente só que aí é uma interpretação ruim que as pessoas fizeram do que foi dito e um pouquinho de picaretagem de malvadeza assim para gerar um pouco de rebuliço ali mas a realidade é essa depois que anoitece o ciclo circadiano vai se adequar a parte noturna então você já começa a ficar com uma alteração de metabolismo 100 gramas de carboidrato meio dia e 100 gramas da noite é a mesma coisa o seu metabolismo não é entende para uma pessoa que tem uma boa flexibilidade metabólica aquele cara que tem um corpo mais esportista que é um cara mais esportista que ele consegue metabolizar muito bem o carboidrato 11 horas da noite e treinar de manhã para ele estar tranquilo aquela pessoa que está com sobrepeso com obesidade pessoa que treina às vezes duas vezes por semana ou não faz atividade física esse carboidrato começa a ficar um pouquinho mais chato ali porque ele facilita o acúmulo de gordura também nesse período da noite entendeu mas não faz mal comer carboidrato só não comer todo o seu carboidrato na noite e o que você recomenda dormir comer assim antes de dormir assim para o final da noite que não é ruim ao longo da semana por exemplo antes de dormir pelo menos uma hora ali você tem que ter uma fonte de proteína isso é muito interessante eu diria para quem faz atividade física é indispensável o período do dia que o seu corpo está mais em fase de recuperação é quando você está dormindo quando você treina você não está se recuperando às vezes o cara está tomando aqui um BCA durante o treino para o meu músculo crescer mais na verdade o treino em si ele é extremamente catabólico você está destruindo ele vai crescer a partir do momento que você entra em estado anabólico começa a comer e começa a descansar então no período de sono você vai dormir umas 8 horas 9 horas dependendo da pessoa é o período que o seu corpo está no máximo potencial de recuperação e por isso você tem que dar proteína porque proteína é o substrato para essa recuperação se você não come proteína antes de dormir essa recuperação fica muito atrapalhada ela fica muito retardada tem um prejuízo muito grande para o dia seguinte às vezes para evitar dores musculares tardias é muito importante ter a proteína antes de dormir carboidrato você pode colocar um carboidrato de uma digestão um pouco mais lenta também não precisa tomar um sorvete antes de dormir você pode comer por exemplo um iogurte com uma fibra uma aveia uma fruta e uma fonte de proteína que poderia ser por exemplo até ovos ou então o que eu indico muito que é whey protein porque facilita demais a vida das pessoas isso seria uma alimentação mais tranquila eu gosto de dividir entre jantar e ceia então jantar mais cedo que seria uma refeição mais pesada mais calórica por oito horas uma quantidade boa de proteína já e depois uma ceia uma hora antes de dormir ou dependendo da tua digestão até uma meia hora antes de dormir aí mais branda mas com proteína esse é fundamental e o que que traz pra gente saciedade Lincoln? aí você entrou num mundo extremamente complexo também porque muitas coisas afetam a saciedade porque é comum o cara comer eu gosto muito do Diego do Saúde na Rotina já trouxemos ele aqui algumas vezes gosto do conteúdo dele ele em si eu tenho minhas ressalvas brejo Diego te amo eu brinco a galera não entende que é brincadeira e é uma coisa muito legal que o Diego fala sobre a diferença que tem da gente comer o que a gente precisa e a gente tá saciado porque normalmente você vê você corta assim você sabe pra você comer tantas gramas de arroz tantas gramas de carne e tal pô mas pega mais três pedacinhos de carne é tipo o rodízio você vai pedindo vai pedindo vai pedindo você já comeu o que você precisava mas você vai comer até você tá morrendo como é que eu consigo num dia a dia alcançar essa saciedade sem precisar exagerar talvez o que minha alimentação precise tá vamos diferenciar algumas coisas primeiro se você não toma água suficiente você tem aumento de percepção de fome então você não tá pode estar saciado mas você pode tá com fome ainda percepção de fome porque nós obtemos muita água por meio dos alimentos então se você não tá bebendo água você aumenta a sua percepção de fome pra buscar nas frutas só que os caras vão fazer o que? vão comer Twix não tem nada de água então aumenta essa percepção de fome saciedade quando a gente vê num contexto mais básico é fibra fibra pra atrasar a digestão e controle glicêmico quanto mais você controlar a tua glicemia que seriam as oscilações ao longo do dia maior controle de saciedade você vai ter porque se você come um doce se você come uma coisa toma uma coca por exemplo 10 horas da manhã você toma uma coca é açúcar puro que você tá tomando ali então a tua insulina ela vai subir vai ter um pico na tua insulina tua glicemia vai subir e aí você vai ter um crash que é uma descida muito brusca que muita gente pode ter até uma hipoglicemia rebote porque a insulina vai estar alta vai faltar a glicemia ali mas enfim você tem esse crash a insulina cai a insulina caiu a tua fome aumenta de novo aí você vai comer outra coisa aumenta a insulina e ela vai dar esse crash novo e você nunca vai ficar saciado então às vezes você pode comer 4 mil calorias por dia e não ficar saciado agora quando você come uma alimentação que é rica em proteína a proteína dos 3 macronutrientes é o que dá mais saciedade por isso que a gente pega dietas de emagrecimento é mais rica em proteína acima de 2 gramas 2.2 gramas por quilo dependendo da pessoa a gente pode jogar até 2.8 3 gramas por quilo de proteína que é proteína pra caramba porque ela causa muita saciedade por mecanismo realmente bioquímico ali respostas fisiológicas ao consumo da proteína depois disso a gente tem as fibras então fibra é muito importante também primeiro por atrasar o teu trânsito intestinal controla a descida das fezes ali tem um controle do fluxo e também porque lá no teu intestino as bactérias do seu intestino ao fermentarem essas substâncias essas fibras muitas das fibras as fibras não são pra nós tem que entender isso a fibra é pro intestino passar pelo intestino e chegar nas bactérias pra elas fermentarem produzirem aqueles ácidos graxos de cadeia curta que vai ter efeito central também na questão da saciedade o que tem fibra hoje na nossa alimentação além de aveia os produtos todos os cereais integrais então você vai ter lá por exemplo o arroz integral tem fibra o pão integral tem fibra você vai ter a própria aveia mas aí você vai ter os legumes as frutas tudo isso tem tem fibra ali se você tentar obter fibra por meio de um alimento apenas vai ser difícil você vai ter que comer por exemplo muita fibra e aí muita aveia por exemplo e a aveia vai travar teu intestino dependendo da quantidade que você consome então é nesse ponto que é importante a variedade da sua alimentação então se você tem fibra no café da manhã por meio de fruta e aveia no almoço você tem algumas saladas algumas verduras e legumes à tarde você pode fazer o consumo de uma sei lá de um pão integral de fermentação natural ali ao longo do dia lá no final do dia você consegue ter umas 30 gramas mais ou menos de fibra que você precisa no seu dia então a variedade é muito importante para você obter fibras diferentes fibras de diferentes alimentos consumir muita fibra de uma vez e de uma fonte normalmente causa algum problema intestinal caramba então tem estudos mostrando a suplementação de psílio psílio é uma das fibras mais conhecidas que a gente tem hoje e alimentação fibras por meio da variedade de alimentação e fibras por meio do psílio fizeram equalizaram as dietas ali e a questão da microbiota intestinal e os efeitos da fibra quando são feitas de forma variada são muito melhores do que na suplementada o que não tira a vantagem de se utilizar um psílio que é uma excelente opção então se eu pego uma alimentação que é muito vou dar um clássico o PF que a gente come aquela marmitona com muito arroz muito feijão bife batata frita eu não vou ter tanta saciedade quantas vezes se eu tiver um prato mais variável com legumes com nesse caso o feijão é extremamente rico em fibra então ele já ele vai dar um rebote ali alface é baixíssimo alface tem quase nada tem que comer uma árvore pra você ter uma quantidade legal de fibras só que o alface ele tem celulose que ele não não é digerido pelo nosso organismo muitas vezes você vai no banheiro você vai ver lá umas árvores no vaso sanitário justamente porque o alface a casca do milho eles são é celulose aquilo ele não é digerido pelo nosso organismo nem as bactérias gostam muito por isso acaba sendo eliminado direto mas facilita no trânsito intestinal o caso do feijão é excelente cara o feijão ele tem mais ou menos a cada 100 gramas de feijão são 15 gramas de carboidrato se eu não me engano e dessas 15 gramas 7 gramas são fibras então quase a metade do feijão é fibra por isso que muita gente tem estufamento porque dependendo e eu posso falar isso depois se eu lembrar mas o PF o feijão ele dá uma equilibrada na questão de fibras alface nem tanto quando a gente fala no contexto controle de saciedade realmente para as pessoas que precisam comer muito para se sentir saciadas existe uma ordem que você come que você tem mais saciedade e mais controle glicêmico e essa ordem ao invés de jogar tudo na tigela e comer junto você come primeiro os vegetais então come lá o que você tem de folha o que você tem de legume depois você come a tua proteína e aí sim o carboidrato que seria por exemplo um arroz e feijão é mesmo? essa ordem faz com que tenha um controle glicêmico muito maior e tenha também um controle de de saciedade muito maior mesmo? nossa vou testar demais isso hoje no quilão hoje vai ser muito a boa faz um pratão primeiro de salada e depois você come uma das coisas que você vai perceber é que depois você já não vai estar com tanta fome ao terminar o prato porque eu faço o contrário eu como verdura depois arroz e feijão e tal e normalmente eu deixo a carninha para o final nunca fiz isso trocado assim vou fazer essa boa daí cara a proteína é a ideia de ordem mesmo sabe? quando você come tudo vai chegar no teu intestino um bolo só que se você come ali com fome o seu estômago está vazio você comeu aquela proteína você comeu aqueles vegetais eles vão estar numa prioridade abaixo do seu estômago já entrando e essa prioridade ao sinalizar a parte fisiológica para o seu organismo ele já começa a entender que tem um retardo ali na digestão retardo ali no processo você pode até comer um doce depois então o efeito fisiológico de um doce é muito diferente se você consome antes do almoço ou depois do almoço porque se você come antes do almoço a oscilação de glicemia é muito maior do que você comer depois do almoço e um zepique Lincoln? cara tá na moda hein? eu eu não eu gosto para algumas pessoas é mesmo? vou falar a verdade para você eu não eu não sou contra o uso de fármacos tá? porque como eu falei quando você fala de uma pessoa que vem de um estado de obesidade ao longo dos dos anos ali você tem que entender que o corpo dessa pessoa é completamente desfuncional e fazer as coisas ah Lincoln fazer o básico para essas pessoas não vai funcionar vai funcionar o problema é que essas pessoas não vão conseguir fazer esse básico por muito tempo existe uma complexa rede de vários fatores que não é só alimentação né? que afeta essa pessoa e o excesso de gordura dela muitas vezes pode estar sendo um risco de saúde absurdo para ela então por mais que ela faça uma dieta tentando porque eu como nutricionista eu não vou colocar para ela uma dieta de tipo 500 calorias um remédio uma dieta remédio eu não posso mas tipo 500 calorias porque muitas das vezes quando eu colocar essa dieta para a pessoa ela vai começar a ter déficit de nutrientes e ela vai ficar mais doente ainda tá? e é uma das coisas que o Ozenpik faz quando não é acompanhada por médico e por nutricionista então se o médico entendeu que olha essa pessoa realmente ela está com um problema metabólico grave se ela não cuidar nos próximos dois ou três meses ela pode ter por exemplo um evento cerebral pode ter um acidente vascular ela pode ter um sei lá uma trombose ela pode ter um problema muito mais sério é interessante a utilização da medicação a medicação entra vai retirar muito do apetite dela muitas vezes ela não vai querer comer o nutricionista tem que entrar dando suporte nutricional para essa pessoa e as vezes não é nem questão de calorias as vezes a gente vai ter que dar suporte de proteína e de variedade de vegetais para suprir a necessidade de micronutrientes dela porque se ela começa a não comer ela começa a ter déficit e a produtividade dela vai cair ela vai se sentir cansada o tempo todo não vai dar certo por mais que ela tenha muita energia para queimar da gordura acumulada a gente ainda precisa sustentar essa pessoa nós vemos muito isso quando as pessoas atingem uma certa idade acima de 60 65 anos ficam com uma obesidade mas tem muita uma quantidade de massa muscular muito baixa a gente fala isso que isso é uma obesidade sarcopênica é muito pouca massa muscular e grande quantidade de gordura como tem pouca quantidade de massa muscular é uma das prioridades cuidar dessa massa muscular com atividade física e com a nutrição adequada com a proteína ali e os vegetais e aí a medicação o ozenpik vai entrar para ajudar essa pessoa principalmente controlando a fome mas a galera usa muito o ozenpik como o rolê da moda para aí que está quem que vai usar isso daí cara o ozenpik ele não é um medicamento para obesidade é um medicamento para diabetes ele tem um efeito secundário em redução do apetite que pode ser utilizado que alguns médicos acham que valem a pena para controle do apetite tem outras opções a gente vê a associação da naltrexona com bupropiona que é um medicamento novo que surgiu foi liberado esse ano os dois a gente já via os médicos acompanhava muitos médicos manipulando isso de forma separada e a pessoa tomava no controle do apetite e agora eles liberaram aqui no Brasil começo do ano o ano passado não lembro para as pessoas tomarem essa medicação que é extremamente cara tanto esse remédio é caro quanto o ozenpik também né o ozenpik está em falta você vai em farmácia não tem o problema é aquele cara que só está com um excesso um pouquinho de gordura a mais e quer tomar o ozenpik para furar a fila aí que está o problema esse medicamento não foi feito para eles porque essa pessoa parar de tomar essa medicação ela vai revoltar tudo de novo porque ela não mudou os hábitos a gente tem que fazer todo o processo de acompanhamento de mudança de hábito e entender essa pessoa da mesma forma e eu acho que falta um trabalho talvez de terapia antes da pessoa começar a tomar porque quando você faz cirurgia bariátrica você precisa de uma aprovação do psicólogo o psicólogo muitas vezes não aprova eu acho que deveria ser mais rígido ainda porque a taxa de reganho de peso do bariátrico é muito alta e uma coisa que me incomoda do bariátrico é aquelas pessoas que querem aumentar o peso para ser aprovado logo então tem gente que começa a comer muito para chegar no peso para ser aprovado minha mãe fez bariátrica e ela teve reganho de peso? teve menos do que era antes mas teve reganho de peso normal é normal mas se soubesse o que rola porque eu acompanhei com ela fui acompanhar fui em hospital pré-operatório que tem de grupo do whatsapp com estratégias para ser aprovado na bariátrica é absurdo desde isso de ganhar de peso até qual psicólogo passa mais fácil até mesmo por tal convênio em tal hospital eles não reprovam porque os caras caem entre nós o cara a reprovar é um ganha menos de uma cirurgia ali e está todo mundo perdendo então vamos vamos dar ali porque dá ali tem tudo uma indústria ali por trás da bariátrica mas eu não sou contra a bariátrica nem o Zen Peak eu sou super a favor desde que haja esse acompanhamento porque vai mudar a vida de muita gente às vezes você tem uma pessoa que realmente está com perigo de vida e ela chegou em um determinado ponto que aquilo ali que vai salvar ela e aí entra como fator mas aí é o médico que precisa ter um tato também o médico precisa o foda é o rebote porque o cara é quase como o cara não consegue mais comer tudo de uma vez mas o cara come ao longo do dia inteiro o que ele comia antes no almoço e ganha o mesmo peso que tinha antes foi tanta gente cara eu tive uma paciente que ela não come ela fez a bariátrica estava com o estômago minúsculo e ela comia chocolate o dia inteiro ela comia 800 gramas de chocolate por dia ao longo do dia ela colocava o tabletinho na boca e derretendo aí depois pegava outro e colocava e derretendo e trabalhando ao longo do dia inteiro ela deixava aquele chocolate então a alimentação dela era baseada em chocolate o dia inteiro e à noite ela comia alguma coisa agora você pega 800 gramas quase um quilo de chocolate porque são duas barras grandes assim de milca vindos de uma de uma bariátrica tratamento antes era alcoolismo então lembra que eu falei pra você de a gente trocar os centros de recompensa é uma pessoa que provavelmente vai ter um reganho e cara tem que ter o tratamento com o terapeuta fudido assim mesmo e o Ozenpik é mesmo o bariátrico light é o Ozenpik ele vai seguir a mesma linha ele não tem aquele perigo da cirurgia os riscos maiores mas o perigo comportamental é basicamente o mesmo porque vai tirar a fome eu tive uma paciente também muito interessante isso que ela começou a tomar o Ozenpik e ela falou assim cara eu parei de tomar porque a minha vida não tinha mais graça porque assim eu saia o que que era a minha vida o que que era o legal pra mim pegar aqui a parente pegar a família sair comer em algum lugar e é muito prazeroso realmente pra mim na verdade o meu maior hobby quando a gente viaja alguma coisa é comer coisa diferente só que pra ela era muito constante isso e ela não conseguia mais ter prazer nisso ela falou cara a minha vida perdeu prazer porque eu vou comer alguma coisa que antes eu amava com uma galera que eu amo e pra mim aquilo não desce o cheiro me enoja caramba e aí eu parei de tomar eu prefiro ficar gordinha e comer do que ficar passando por isso a quantidade de coisa que tem antes disso então é muito complexo de tratar Lincoln pra quem quiser conhecer mais do seu trabalho onde é que eles podem te encontrar hoje cara hoje eu estou no instagram lincoln.almeida e canal novo no youtube que eu comecei há pouco tempo canal do Lincoln Almeida pô que muito criativo Lincoln um prazer enorme ter você aqui muito legal ver seu trabalho ver toda quantidade de informação que você traz qualidade da sua informação quero fazer uma coisa diferente aqui só fiz um anotações do que a gente aprendeu hoje até alguns gatilhozinhos aqui você vê bem rapidinho mesmo pra gente ver se eu estou errado ou não então estresse vira gatilho pra uma alimentação errada então controle de estresse ajuda um pouco na alimentação intestino é parte da nossa alimentação e não um fim a microbiota também ajuda na saúde do corpo essa aqui é uma das que eu mais gostei a alimentação é âncora de rotina acho que é um bom ponto a gente come muita comida ruim hoje que se passa por boa estamos vivendo mais porém com pior qualidade sono e alimentação andam juntos ou pelo menos deveriam controlar oscilações de glicemia traz a saciedade e lembrar da variedade da alimentação na hora da gente tá comendo faltou alguma lição que você achou importante aqui curtinha a dieta é contexto não tem problema você comer o seu pernil da Disney um mac de vez em quando alguma coisa se o contexto inteiro tá saudável se o contexto se o restante tá tudo tranquilo aquilo ali não vai fazer a diferença o problema é quando o pernil da Disney vira a rotina aí que é o problema então é isso aqui lições dadas aí muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui um grande beijo e é nóis valeu